o 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 bom dia senhoras conselheiras senhores conselheiros e bom dia a todos que se fazem presentes ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público vamos dar início a décima sessão ordinária de 2012 é inicialmente esclareço o seguinte nós havíamos programado que dedicaríamos toda a a sessão de hoje a apreciação do das alterações no nosso regimento no nosso regimento interno reservando a sessão de amanhã para a apreciação de procedimentos disciplinares ocorre que infelizmente o Supremo Tribunal Federal de última hora marcou uma sessão extraordinária para a tarde de hoje então o em razão disso fiz contato inclusive com o nosso corredor nacional então nós procederíamos da seguinte forma como realmente eu gostaria de estar presente no momento da discussão do regimento então nós dividiríamos da seguinte forma nós faríamos a apreciação do regimento hoje pela manhã e amanhã pela manhã hoje à tarde há uma série de relatórios de inspeção etc de interesse da corredoria que seriam apreciados além de outros temas e amanhã à tarde seriam apreciados porque foram assim foi feita a convocação os procedimentos disciplinares perfeito inicialmente submeto a apreciação desta do colegiado as minutas das atas da nona sessão ordinária realizada em 25 de setembro e da sexta sessão extraordinária realizada em 26 de setembro indago-se alguma objeção não havendo as atas estão aprovadas bom passemos então ao nosso tema do regimento com a palavra o eminente conselheiro Tito que é o relator do assunto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros antes de mais nada queria agradecer a todos a deus também por esta oportunidade de estarmos aqui acho que hoje a gente conclui finalmente o regimento interno eu queria dizer uma vez mais o que já disse aqui embora eu esteja relatando a matéria mas é uma obra conjunta quer dizer não há não há aqui nenhum mérito pessoal de quem quer que seja estamos todos imbuídos de fazer um regimento para o conselho não há aqui nada de pessoal já disse isso até porque o que se pretende é que este regimento seja aplicado por enfim por muitos anos e que daqui a pouco nenhum de nós estará mais aqui estaremos em outras outras missões enfim então é o princípio que nos levou da comissão e que tem levado agora é o da impessoalidade e até ontem eu falava com uma pessoa de fora aqui do conselho ah mas você está defendendo uma posição até um assunto específico é você você está defendendo uma posição que isso pode ir até contra o doutor Gurgel eu falei bom primeiro que eu não estou fazendo um regimento para o doutor Gurgel segundo que daqui a pouco o doutor Gurgel não estará no conselho o Tito não estará o Mário não está enfim quer dizer nós estamos aqui de passagem e estamos fazendo um um regimento e não estamos de olho no que eu penso no que o Tito pensa no que o Lázaro pensa no que o Fabiano pensa enfim o que o que o que o que tem que ficar claro isso não estão não estamos fazendo um regimento para nós mas para o conselho não então que isso fique bem claro que qualquer posição externada aqui principalmente principalmente por mim quero que fique claro isso não se destina a quem quer que seja apenas o pensamento que eu tenho enfim que democraticamente apresenta e crê que todos aqui também quando apresentam suas posições não estão pensando enfim no que no nas suas conveniências e muito menos para ser a favor ou contra quem quem quer que seja mas então agradeço muito a vossa excelência senhor presidente e a todos por termos esta oportunidade de estarmos votando agora a sugestão que eu fiz é de que então eu fiz aqui um uma 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 tabela juntando os destaques apresentados né muitos foram de mera correção de redação o conselheiro Mário fez um trabalho muito muito bom de de porque às vezes tinha uma vírgula a mais um porquê a menos alguma coisa o conselheiro Mário todas elas foram de imediato acatadas né cada conselheiro deu a sua contribuição e então enfim a sugestão que eu faço já está aqui neste quadro que eu fiz e aí que vossa excelência então que a gente aprecie os destaques e né por grupos de artigos que às vezes o Mário apresentou uma coisa num sentido o Alessandro outro e outra sobre o mesmo artigo e para a gente levar tudo em conta nós nós vamos ter muita atenção é é para que às vezes acatando um determinado destaque ele vai interferir você pega o artigo 5º e muda ele ele vai interferir lá no no 35 no 48 então a assessoria já está aqui pronta a hora que a gente às vezes mudar alguma coisa aqui olha isso reflete lá então eu tenho aqui o João e o Edmilson enfim todos estão aqui atentos a isso então era isso que eu tinha a dizer senhor presidente que vamos a apreciação então eu acho que a gente vai conseguir fazer isso rápido é essa última coluna tá presidente eu de início gostaria de saudar a todos os conselheiros conselheiras é saudar de modo especial aqui a presença do doutor Cláudio Lopes estivemos em João Pessoa com a transição na presidência do CNPG foi uma belíssima cerimônia e no trabalho do doutor Cláudio Lopes vimos como o CNPG é alcançou o seu devido lugar é e cumprimos pelo trabalho desenvolvido excelências é eu só para com o fim de contribuir com os trabalhos eu gostaria de anunciar aqui é depois de fazer uma reflexão eu gostaria de desistir de alguns destaques que eu gostaria de fazer esse anúncio ao relator eu portanto desisto dos destaques apresentados em relação a artigo 112 parágrafo único 12 112 parágrafo artigo 26 inciso sexto e parágrafo único artigo eu estou calmo doutor Mário por favor nada vai passar do crivo do filtro artigo 7 parágrafo sexto veja sem prejuízo se alguns colegas quiser discutir o tema eu só quero dizer que eu como eu destaquei eu acho que fiz uma uma análise de conjunto e estou realmente abrindo mão dos destaques artigo 7 parágrafo sexto está retirando estou retirando e depois eu posso artigo 51 artigo 156 parágrafos quarto e quinto parágrafo cinquenta e um é vai montando aí depois quando chegar no artigo eu digo a desistir tá artigo 51 51 e 156 parágrafos quarto e quinto apresentei outros tantos destaques e eu não estou desistindo de todos os destaques estou desistindo apenas desses que vossa excelência indica exatamente muito obrigado excelência é é 26 artigo 26 inciso 6 e parágrafo único está aqui não está aqui não não estava aí imaginando que você fosse desistir dele já nem coloquei tudo bem está certo está bom está bom está certo alguém mais quer desistir de destaques eu só queria fazer o registro não é bem desistir de um destaque mas é diz respeito ao a nova redação do artigo 105 que é praticamente a mesma do artigo 85 e deixou de constar a lei número 8.625 barra 93 ele faz referência as duas leis a 75 e a 8.625 e na atual redação acho que um erro material alguma coisa assim acabou não constando a 8.625 então gostaria de fazer esse registro se fosse caso de corrigir ou até de rediscutir se realmente foi retirado ou não é o novo 105 com a palavra o relator apenas para dizer que que a lei 8.625 ela ela foi tirada aqui ficou a 75 e aí que o conselho decida sobre isso é primeiro a 8.625 ela não trata de procedimento portanto é acho desnecessário citá-la aqui as omissões deste dos procedimentos deste regimento aplica-se a 8.625 na redação anterior ora se ela não trata de procedimento não teria razão para isso além do mais é alguma em alguns dispositivos se cita as leis complementares dos estados e aí fala olha mas por que a gente citar então suplementar de forma suplementar a lei complementar número 75 eu acho que temos que citar uma e aí para mim não há diferença alguma entre citar a 75 que é da União a de Goiás a de Roraima enfim eu acho que temos que ter uma o que não dá é usar de forma suplementar as 26 leis olha aplica-se esta aquela aquela eu acho que o conselho tem que ter uma 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 gradação de aplicação de leis então eu creio que pode ser 75 enfim a de qualquer estado eu não tenho paixão nem amor por nenhuma outra aliás a que me apaixona é a de Goiás mas enfim se quiser aplicar outra mas o certo é que a retirada do 8.625 foi porque ela não não cuida de procedimento se ele se refere ao artigo que trata sobre o que? perfeito porque eu achei que tinha sido uma omissão então eu apresentar um destaque oportunamente pedindo a inclusão da lei 8.625 no corpo do dispositivo legal é conselheiro Tito além das disposições deste regimento interno o processo administrativo veja só o senhor senhor presidente desculpe o artigo além das disposições deste regimento interno processo administrativo disciplinar obedecerá subsidiária e sucessivamente as disposições da lei 75 e as leis 8.112 97 84 quer dizer a lei 8.625 ela não trata de processo administrativo ela não trata nada lá disso quer dizer então você falar ela faz a remissão às leis estaduais entendeu que a parte disciplinar seriam as leis estaduais eu acho que se realmente a gente construir uma uma norma como já foi discutida na composição anterior e ser aprovada uma lei única aí eu concordo com você agora enquanto isso não ocorrer eu acho que realmente deve constar eu acho que o seguinte eu acho que o seguinte eu acho que as penas aplicáveis essa sim é de reserva legal tem que ser aplicada a lei de cada estado agora o procedimento eu acho que o conselho tem que já tem maturidade para aplicar o seu procedimento próprio ele não precisa aplicar o procedimento de cada estado o seu regimento interno como acontece em todos os órgãos em todos os tribunais você tem o seu regimento próprio não é? quer dizer agora as penas não as penas aí cabe a lei e tal agora o procedimento do conselho para que se para que ao final se aplique uma pena ou não aquela pena tem que ser prevista em lei agora o procedimento o conselho tem que ter seu próprio perfeito fica feito então destaque pelo conselheiro Alessandro e será examinado no momento oportuno bom vamos começar então o primeiro o primeiro destaque é o artigo 3º inciso 4º eu estou o conselheiro Jarbas Jarbas Soares manifestação do relator quanto a isso senhor presidente esse é um destaque do conselheiro Jarbas como nós temos usado aqui principalmente quando nos referimos a corretividade nacional o conselheiro Jarbas tem uma preocupação de usar apenas a palavra conselheiro que segundo ele poderia ser interpretado com outros conselheiros de outros órgãos com todo o respeito que nos merece mas entende ele que a utilização de conselheiros nacionais já daria um certo a minha observação é que quando se fala conselheiro no âmbito do conselho você já está falando tudo quer dizer mas não é uma matéria que eu acho que seja de tanta importância para mim ficar o conselheiro o conselheiro nacional não tem muita importância agora tecnicamente considerando no regimento como todo apenas conselheiro você já contempla a pessoa esse adjetivo nacional creio que não seja o caso presidente sim eu concordo com a posição do ministro declarador no sentido de que a designação é conselheiro conselheiro nacional por quê porque somos integrantes do conselho nacional do ministério público se fôssemos integrantes do conselho superior do ministério federal do ministério público de goiás seríamos conselheiros superior soaria até um pouco pretencioso né então eu penso que tecnicamente somos conselheiros né e a constituição até se refere a conselheiros eu peço velha pra votar eu consulto se os demais conselheiros estão de acordo com o relator bom então destaque rejeitado também do conselheiro java soares ainda é no artigo terceiro sexto vossa excelência tem a palavra excelência é porque se o não estando o conselheiro jarbas presente talvez fosse interessante pudéssemos até para ouvir o contraponto dele no próximo eu acho que eu acho que não esse não esse já foi votado me refiro a mesma coisa aqui a mesma coisa ah sim mas isso aqui já já envolve uma outra questão que é a questão da ouvidoria nacional é o seguinte eu até conversei com dois ouvidores ontem falava sobre isso a ouvidoria a ouvidoria a ouvidoria ela é a ouvidoria ao contrário da corrigedoria que é nacional e que vincula todas as corrigedorias do brasil a ouvidoria a ouvidoria a ouvidoria do conselho ela não é uma ouvidoria que teria uma precedência sobre as demais ouvidorias né aí eu conversei com alguns ouvidores ontem eles falavam pra gente não tem muita importância tendo em vista que o papel da ouvidoria vai ser o de coordenação etc mas não vai impor nada sobre as ouvidorias mas eu acho também que tecnicamente a ouvidoria ela não é como eu disse a exemplo da corrigedoria ela é a ouvidoria do conselho portanto eu acho que não caberia eu eu exatamente eu realmente gostaria de ouvir nesse caso o conselheiro o ouvidor sobre esse ponto parece uma coisa assim uma coisa singela uma coisa realmente que se resolve tecnicamente mas eu quero compartilhar com os colegas essa cuidado com o conselheiro atual ouvidor e com o proponente também doutor Jarvis Soares eu gostaria de ouvi-lo se for possível se não registro o meu voto aqui também enfim não podemos podemos aguardar apenas a ideia a gente tentar tão grave é senão eu acho que acho sem dúvida que existe existem alguns pontos que são que seria interessante ouvir todo mundo todos da composição agora talvez seja o caso de filtrar qual é mais estratégico o que eu verifico aqui conselheiro que é um número muito grande de destaques se nós formos gastar dez minutos para cada um nós vamos ficar até amanhã senhor presidente eu estive repassando um por um eu comigo mesmo e com meu assessor que dia de regra concorda comigo e foi demorado e foi demorado e foi demorado isso foi demorado essa tarefa solitária enfim é como eu faço apenas esse registro sem feito o registro eu podem submeter a votação a proposta da excelência seria em relação a esse item da ouvidoria para ouvir o conselheiro Almino Afonso e os de autoria do conselheiro se tivesse uma versão simples simples enfim não quero estender muito não porque parece que quando a gente fala aqui já tem podemos pular então esse item pular é um item simples também bom então agora o artigo 5º inciso 7º destaque do conselheiro Mário Bonsalha o conselheiro Tito vai expor a posição tem que aprovar em ato próprio quer dizer o artigo 5º fala do pleito do plenário né e a concordância em me aprovar em ato próprio específico a organização e a competência das chefias e órgãos internos do conselho mediante proposta do presidente né e aí a sua proposta é de supressão do desse 7º então se me permite o conselheiro Tito o o inciso 7º do texto em discussão diz o seguinte compete ao plenário 7º aprovar em ato próprio e específico a organização e a competência de suas chefias e órgãos internos querendo se referir na verdade as chefias e órgãos internos do conselho de modo geral como essa matéria é é de caráter eminentemente administrativo e decorrente do próprio poder de administração eu penso que exigir aval do plenário pode engessar a administração então senhor presidente essa ponderação que eu faço no sentido de que tradicionalmente trata-se de matéria administrativa afeta a presidência dos órgãos colegiados daí porque eu estou propondo a supressão desse dispositivo que trata de competências do plenário e deixando isso a cargo da 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 presidência conforme mais adiante vai ser registrado também perfeito o eminente relator faz uma uma proposta intermediária né no sentido de que haja a deliberação seja feita mediante proposta do presidente senhor presidente eu ainda assim eu acho que ainda engessaria ou tiraria a mobilidade porque até submeter ao plenário enfim isso pode nossa pauta tem sido congestionada então a ponderação que eu faço eu ponderaria ainda que talvez a supressão seja a melhor solução porque nós vamos ter situações que não são nem de competência do presidente talvez a questão da chefia das comissões os cargos que estão submetidos a realmente as atividades do plenário através dos conselheiros se suprimir fica subentendido que esses cargos também ficam com as atribuições definidas pelas respectivas chefias que nem sempre serão o presidente isso que eu quero dizer se suprimir a gente realmente não amarra ok então aprovado eu concordo inteiramente com o Mário e com a Thaís que suprimir é a melhor opção o relator já concordou já ganhamos tempo aprovado agora voltamos então conselheiro Jarbas Soares prazer em excelência não não absoluto o por uma ponderação do conselheiro Fabiano Silveira sugeriu que nós aguardássemos a duas propostas dois destaques de vossa excelência o primeiro relativo artigo 3º 4º e o segundo artigo 3º 6º é a questão do conselheiro conselheiro nacional e da ouvidoria ouvidoria nacional e ele então propôs que aguardássemos a chegada de vossa excelência para que vossa excelência pudesse sustentar o seu destaque obrigado senhor presidente eu peço desculpas pelo pequeno atraso tive uma situação que eu te vi resolver agora de manhã e por mais que eu tentar sair dela não consegui senhor presidente senhoras conselheiras senhoras conselheiras eu defendo que essa nomenclatura vamos assim dizer nacional nos órgãos e funções deste conselho seja assim adotada porque esse órgão é um órgão nacional e até às vezes vejo muitas instituições estaduais querendo transformar esse órgão em órgão local nós somos órgão nacional e obviamente que essa nomenclatura faz uma diferenciação que isso fique bem claro com funções similares dos órgãos das instituições como conselheiros dos conselhos superiores e há uma distinção tendo em vista essa visão nacional essa ação nacional do conselho nacional do ministério público então eu realmente insistiria nessa nomenclatura no sentido de demonstrar que o conselho é um órgão nacional que fique bem claro e faça esse destaque e até para também nos distinguir um pouco dos conselheiros do tribunal dos tribunais de contas que tem mais visibilidade nos âmbitos dos estados nós respeitamos o tribunal de contas os tribunais de contas as funções lá exercidas mas a verdade há eu sou de um estado né convivo no estado há uma diferença muito grande do nosso papel e dos conselheiros tribunais de contas e há uma confusão na sociedade é sobre essas figuras que são absolutamente distintas e ouvidoria também nacional é eu não acredito que seria a pequenar de certo modo a ouvidoria do conselho nacional do ministério público que ela seja uma ouvidoria do conselho apenas obviamente que ela pode receber muitas reclamações tendo essa intitulação nacional e até lamenta a ausência do conselheiro Almina Afonso que está assumindo substituindo a extraordinária ouvidora que foi a conselheira Thais no sentido de dessa dimensão não que a ouvidoria nacional vai substituir como a corrigidoria nacional não substitui as corrigidorias estaduais mas dá uma dimensão e pode até essa ouvidoria do CNMP fazer um trabalho de compilação das reclamações dos cidadãos que chegam às ouvidorias estaduais ter um controle um banco de dados as informações saber qual foi o encaminhamento dado então até para distinguir das ouvidorias do Ministério do Ministério Público que existe né que foram plantados a partir da reforma constitucional então eu obviamente que respeitando a opinião do eminente relator que tem os seus critérios e defender uma posição contrária inclusive a minha eu defendo realmente que isso distingue sobretudo para a sociedade essas essas duas condições perfeito quanto ao tema da ouvidoria nós colhemos a manifestação de vossa excelência mas o também por proposta do conselheiro fabiano vamos aguardar o conselheiro almino afonso para também colher o seu pronunciamento então em relação a a questão do conselheiro conselheiro nacional vossa excelência fez a sua sustentação e eu indago o conselho então nós temos a posição do relator que é contrária mantendo apenas a expressão conselheiro e o destaque feito no sentido que passe a ser conselheiro nacional sim já havíamos votado não é senhor presidente é mas apenas em consideração em atenção eu reitero minha posição ah sim então é conselheiro 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 jarbas veja a minha ponderação é apenas no sentido de que tecnicamente somos conselheiros a constituição assim se refere ao conselho inclusive quando trata dos crimes de responsabilidade menciona conselheiros do CNP e do CNJ não conselheiros nacionais e eu fico indagando conselheiro jarbas se integrantes de um conselho superior de um dos diversos ramos do ministério público seríamos o que conselheiros superiores ficaria meio conselheiros e até a constituição não prevê várias situações que o regimento interno está tratando entendeu e eu acho que é uma questão também não impede que seja conselheiro nacional porque aqui é um conselho nacional é uma questão até menor de menor importância no sentido de outras questões principais que nós temos que solucionar aqui a constituição não prevê várias situações mas também não impede e obviamente que o conselho é nacional e até uma distinção com conselheiros dos tribunais de contas talvez vossa excelência não tenha uma convivência maior porque no âmbito federal os conselheiros os conselheiros são ministros dos tribunais de contas há uma diferenciação mas no caso nosso eu confesso que já tive cumprimentos pela minha nomeação para o conselho para o conselheiro do tribunal de contas quando fui indicado para cá então eu acho que há uma distinção os outros conselheiros eles têm papel importante são conselheiros do conselho superior então vamos vamos escolher os votos conselheiro Lázaro como vota vossa excelência me parece que essa distinção realmente não tem maior consequência não é desnecessária porque a simples menção ao título de conselheiro já basta para a identificação eu peço veneno eminente conselheiro Java mas eu acompanho o conselheiro questão do conselheiro Jarbas, no sentido de que, muitas vezes, nós somos apresentados como conselheiros do Conselho Nacional, do Ministério Público, fica uma coisa redundante. Se a gente adotasse o conselheiro nacional, talvez isso evitasse. Mas isso significaria mudar a nomenclatura de qualquer conselho, que assim se denomine o Conselho Superior ou qualquer outro tipo de conselho. Então, eu acabo achando que vai ficar redundante, a gente não vai resolver o problema, de toda forma. Então, eu vou, com a vênia do conselheiro Jarbas, acompanhar o relator. Conselheiro Adilson Gorgel. Eu acompanho o relator. Conselheiro Mário, já acompanhou o relator. Conselheira Cláudia Chagas. Senhor presidente, também pedindo vênia ao conselheiro Jarbas, eu acompanho o relator, optando por utilizar o termo que a lei utiliza. Conselheiro Alessandro. Com a devida vênia do conselheiro Jarbas, eu acompanho o eminente relator. Prevalece, portanto, a posição do eminente relator. E quanto à ouvidoria, deixamos, para o momento em que esteja presente, o conselheiro Almino Afonso. Artigo 7º, parágrafo 1º, destaque do conselheiro Fabiano Silveira. Agora é o 5º, porque nós estamos começando a votar. O 5º do conselheiro Almino Afonso. Conselheiro Fabiano. Artigo 5º, eu queria editar a minha abstenção, porque não acompanho a discussão, presidente. Perfeito. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, eu tenho observado que... Qual foi o interesse dessa emenda apresentada? De garantir, como, aliás, vimos fazendo, garantir, no mínimo, duas sessões de deliberação mensais. Elas podem ser conjugadas, como tem sido a prática, ou podem ser esparsas. Mas é mais a aflição de um conselheiro que vê um pouco as dificuldades de, digamos, de tratar uma pauta tão extensa, tão complexa. Eu acho que seria uma medida salutar se nós prevíssemos, no mínimo, duas sessões ordinárias mensais. Essa foi a minha proposta, enfim, baseada um pouco na experiência que eu tinha dito. Nós não teremos grandes alterações, porque nós já estamos praticando isso. Só que, normalmente, a segunda é extraordinária. Mas podem ser duas sessões ordinárias, conjugadas. Perfeito. Conselheiro relator. Senhor presidente, eu acho que devemos mesmo fazer duas ou até mais por mês. Mas acho que isso não deve estar como obrigação no regimento, porque pode ser que o mês, por exemplo, julho, às vezes, dá para fazer só uma, em dezembro, em janeiro, também só uma, e nada impede que em outubro, prevendo que serão, acho que sem prever um número, a gente pode fazer mais ou menos. Por isso, aliás, eu até aproveito para dizer o seguinte, a sistemática que é utilizada hoje, eu não concordo muito com ela, até alerta isso ao senhor secretário-geral, que é o seguinte, temos uma ordinária e uma extraordinária. Eu entendo que a que fazemos no segundo dia, ela também é ordinária, porque ela é uma sequência do dia anterior, ao invés de serem duas e tal. Mas isso aí é outra história e tal. Mas, enfim, eu acho que, em engenharia, tem que ser duas, às vezes, tem meses que não dá para fazer duas. Então, acho que, havendo a previsão de que seja uma ou mais, você pode fazer com a devida vênia à preocupação do nosso querido conselheiro Fabiano. Algum conselheiro quiser manifestar? Eu acho que, diante da prática que nós já vimos adotando, e considerando que, nos meses de janeiro e de julho, se for o caso de concentrar, também não impediria de se concentrar as duas sessões na mesma semana. Eu não vejo por que a gente não adotar a ideia das duas ordinárias. Eu sinto que é a praxe já que nós vimos adotando. É muito excepcional nós termos apenas uma sessão por mês. E eu acho que é importante que nós possamos nos reunir pelo menos duas vezes por mês. Eu acho que isso faz com que o conselho se encontre mais vezes, faz com que as questões sejam tratadas com mais frequência. Eu sinto falta quando nós fazemos apenas uma sessão por mês. Então, eu sugeriria o acolhimento. Eu, da mesma forma, eu não vejo impedimento de, nos meses de janeiro e julho, fazermos duas ordinárias seguidas na mesma semana. Eu acho que não precisa ser uma ordinária e a seguinte extraordinária. Se for previsto, a gente marca duas ordinárias, que realmente, nesses meses, coincide muitas vezes com férias de alguns conselheiros. O conselho não fica completo. Agora, eu concordo com a conselheira Thais, que esse nosso encontro aqui, não só em função de termos uma pauta muito grande, mas de questões administrativas, de questões das comissões, e nos vermos apenas de mês em mês, às vezes, gera um prejuízo a essas questões internas que também temos que compartilhar e conversar. Então, eu gostei da proposta, deixando claro que é possível juntar duas sessões ordinárias em uma semana, em um determinado mês, se houver alguma situação, alguma exceção, como, por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação onde o presidente tem dificuldade de estar, é natural que nos encontremos uma vez por mês. Mas acho que essa não é a rotina, ou pelo menos não deveria ser. Eu concordo com o conselheiro Fabiano. Presidente, eu, se você me desculpe, eu também gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência. Eu diria o seguinte, eu acho a posição do conselheiro Tito muito razoável, na medida em que não há impedimento para que sejam convocadas tantas quanto se realizam. Mas, por outro lado, a nossa prática, como lembra a conselheira Thais, como lembra a conselheira Cláudia, tem sido de realizar pelo menos duas ações. Então, na verdade, o que aí pode acontecer, talvez seja o mais provável, é mudar a qualificação da segunda sessão. Por exemplo, hoje nós temos uma sessão ordinária, amanhã é uma extraordinária. É que ambas sejam ordinárias. Eu acho que não. Quando houver necessidade. Nós temos tido sempre, pelo menos, duas sessões por mês, exceto nos meses de janeiro e julho, e eu, em princípio, tenho achado razoável fazer uma sessão no mês de janeiro e uma no mês de julho, sem prejuízo de eventual convocação de extraordinária. Eu também acho razoável a colocação do relator, no sentido de que, havendo necessidade, marca extraordinária, quer dizer, não há necessidade de impor esse mínimo, na minha opinião. Então, impede que passamos cinco, seis por mês, desde que... Bom, mas então eu colho os votos. Conselheiro Lázaro Guimarães. Presidente, eu tenho andado preocupado com a falta de oportunidade de julgar os processos, julgarmos os processos em pauta. Nós temos diversos, eu tenho a grande maioria dos processos que eu coloquei em pauta, não pude julgar ainda. Então, o que me parece, que o conselheiro Fabiano coloca, e ele fez a redação, justamente, me parece que visa evitar o engessamento, a prever duas sessões ordinárias, é que essas sessões ordinárias, normalmente, elas sejam espaçadas, num período quinzenal, e sem... se houver necessidade de sessões extraordinárias, se realizem sessões extraordinárias também, além dessas duas quinzenais, e que, se também não houver necessidade de duas sessões ordinárias nesse período quinzenal, que elas se realizem em dias sequenciados, no mês de janeiro, no mês de julho. De modo que me parece que a redação proposta pelo conselheiro Fabiano atende essa necessidade de uma... de nós nos reunirmos com mais frequência. Porque eu tenho observado que essas reuniões, sessões mensais, elas não têm sido bastante para dar cabo das nossas necessidades de julgamento. Perfeito. Mais uma consideração antes de a gente voltar, lembrando aqui o que o conselheiro falou com relação a esse afogamento, vamos dizer assim, de processos, nós estamos prestes a iniciar os julgamentos eletrônicos, que provavelmente vai dar bastante agilidade no julgamento. O conselheiro Alessandro toca num ponto, e eu sei que essa é uma posição, eu acho que de todos os conselheiros, é que, na verdade, e claro, eu não vejo duas sessões, é um número razoabilíssimo, mas o que eu acho que nós todos temos que nos imbuir é da mudança do nosso método de trabalho. Quer dizer, mantido o nosso método de trabalho atual, se nós fizermos dez sessões, nós não daremos conta da pauta. E aí o conselheiro Alessandro lembra com muita coisa, a introdução do processo eletrônico e, sobretudo, a adesão às facilidades que o processo eletrônico proporciona, é que pode realmente nos resolver. Mas, conselheiro Fabiano é autor da proposta. Conselheiro Jefferson, como voto a vossa excelência? Excelência. Eu queria apenas uma sugestão, na parte final da redação, para o calendário ser entregue na primeira semana de cada semestre, que fosse antecipado em uma quinzena. Ao invés de a gente vir para cá sem saber qual é o calendário, pelo menos uma quinzena antes. Queria, na quinzena imediatamente anterior ao início do semestre. Mas está aqui, na primeira quinzena de cada semestre. Eu estou propondo na última quinzena anterior a cada semestre. Esse é um ponto... Bom, sobre esse ponto, eu indagaria ao eminente presidente quais são as informações que levem em conta para fazer o calendário. Eu não vejo, conselheiro Mário, problema nenhum em antecipar, como está sugerindo. É uma antecipação de 15 dias, na verdade. Quando a gente viesse para a última sessão do semestre, a gente receberia o calendário do semestre seguinte. Algumas vezes o que existe, nós aguardamos, por exemplo, porque infelizmente não há uma... Poderia haver uma interlocução nesse sentido, mas nesse aspecto não há, que é de ver, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. Hoje mesmo está havendo, tem sido muito frequente as coincidências entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, o que é ruim para mim, porque não posso comparecer. Hoje mesmo está havendo... Se eu fosse três, talvez ainda não desse tempo. Pois é, exatamente, exatamente. Então, às vezes, é retardado um pouco o calendário, e isso aguardando a definição do calendário de... basicamente do CNJ. Porque no caso do Conselho Superior do Ministério Público, que poderia eventualmente ser mudado no regimento, mas é sempre a terça-feira. Então, já está a primeira terça-feira do mês, já está, digamos, definido. Não há problema nenhum. Mas eu não vejo nenhum problema na proposta que faz. É lógico que quanto antes, melhor para a gente se planejar e... Claro, se programar, exatamente, sem dúvida. Bom, mas então vamos prosseguir aqui. Conselheiro Jefferson Coelho votou com o relator. Conselheira Maria Ester. Relator, seu presidente. Conselheira Thaís. Vou votar com o conselheiro Fabiano. Fabiano. Conselheiro Adilson Gorgel. Eu voto com o conselheiro Fabiano e com essa proposta da antecipação. Acréscimo, com qual eu estaria de acordo, tanto o relator? Acréscimo, é tranquilo. Conselheiro Mário Bonsalha. É o relator. Conselheira Cláudia Chagas. Eu acompanho o conselheiro Fabiano com a sugestão do conselheiro Adilson. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Conselheiro Fabiano e as mulheres. Conselheiro Alessandro. É do meu lado aqui. Adilson. Elas são a maioria. A maioria das mulheres. Isso porque ele usa barba. Então, se você não usar... Então, por seis a cinco, foi acolhido o destaque, com o acréscimo feito pelo conselheiro Adilson Gorgel. Senhor presidente, eu só indagarei aqui uma questão. Eu não sei se aplicaria aqui ou não, não tenho certeza, isso não está claro. Mas acho que nós temos que ter clareza em cada momento. Conselheiro Tito. Alguma das propostas teria que apresentar a maioria absoluta, ou não? Ou uma teria e a outra não? Porque nós estamos discutindo o regimento interno. Qual terá em relação... Como é que é a relação? Eu creio que... Eu creio que se tratando aqui como... Primeiro, estamos todos aqui. Segundo, eu creio que aqui agora, acho que deveríamos agir como se fosse uma constituinte, em que o que se aplique é a maioria e pronto. Se não é aqui... Estamos aqui praticamente numa assembleia constituinte. Não é uma emenda, é um novo regimento, mas, enfim. Não concordo. Não é? Houve uma comissão e tal, acho que... Isso é uma proposta de alteração. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra, e já sou capaz de aderir à proposta do conselheiro Fabiano. Não é isso. Apenas surge, no primeiro momento, a questão de se decidir se nós estamos votando isso com um coro qualificado ou não. Agora, em princípio, eu sempre estive comigo, e já até tinha conversado desse aspecto com o conselheiro Tito, que reforma do regimento interno, naquilo que descrepar do atual regimento, ele precisa ser obedecer à regra de reforma regimental. Ou seja, para reformar o regimento, ele precisa de maioria absoluta. Apenas eu não tenho certeza que... Enfim, pode ser que algumas... A regra está sendo revogada, essa regra da... Que regra? Não é isso? Não tem... A regra continua. A regra da maioria absoluta? Não. A regra da maioria absoluta, pela proposta, creio que já aprovada, sem destaque nesse aspecto, inclusive está sendo estendida para as resoluções. Então... Mas é o que eu digo. Eu acho que estamos aqui em uma Assembleia constituinte, portanto, acho que... Essa é uma questão que transcende o ponto em discussão no momento. Entendeu? Essa é uma coisa que transcende o ponto. Por isso que o conselheiro Fabiano, eu acho bem razoável a sua proposta, e já até... É matéria de resolução, acho que é matéria... Olha, senhor presidente... O senhor presidente não difere de outra matéria. Não, não... Mas, para resolver esse impasse, eu mudo o meu voto e acompanho o conselheiro Fabiano. Pronto. A excelência levantou o impasse, agora o impasse está aí. É importante decidir isso. Decidamos agora, sim. Qual coro para a aprovação nos... É, acho que para mim não vai nenhuma dúvida sobre a legitimidade das nossas decisões. Eu acho que é uma matéria que não difere de outra. Acho que deve ser... Nós estamos partindo para um momento em que nós... É uma discussão que já vinha da composição passada. Era uma proposta até do conselheiro Sandro Neis. De estabelecer maioria absoluta para aprovação de resoluções. Eu só ponderaria, conselheiro Mário, que eu acho que vai ser extremamente difícil, em cada caso, a gente saber se de fato a gente está modificando, se a gente está ampliando. Ou seja, porque tem coisas que estão se modificando, mas tem muita coisa que está entrando. Tem muita coisa que está saindo do regimento. Eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, em cada situação, de fazer essa diferenciação. Nós estamos trazendo alguns temas para dentro do regimento. Nesse caso, nós vamos interpretar que vai ser necessário o coro qualificado. Se nós estivermos alterando a redação, se forem modificações como essa, que são modificações muito simples, que não têm consequências maiores, quer dizer, qual vai ser o limite para a gente fazer essa diferenciação, já que nós estamos mexendo no texto de uma maneira tão violenta, porque, na verdade, é um poder constituinte originário, é como se fosse... É originário, é derivado. É, tudo bem. Como a Constituição, na Constituinte, ela é votada por maioria. Simples ou absoluta, não sei, não me lembro. Mas, de qualquer maneira, para fazer reforma da Constituição, nós estamos reformando, nós estamos criando um regimento novo. Nós estamos reformando. Não, aqui é uma Constituição nova. Mas não houve nenhuma revolução aqui no Conselho, por ser humano. Porque até acho que o seguinte, aprovarmos... Olha, este artigo é por maioria simples, este é por maioria absoluta. Não, maioria absoluta... Quando a Conselheira Thais disse, olha, isso aqui está mudando, não, isso aqui está mudando um pouco, enfim... Não entendo a preocupação, eu só não estou vendo muito assim, não acho que seja fácil da gente administrar isso. Mas, no que discrepar... Não, mas nós temos que decidir agora... Destaques só poderem ser aprovados por maioria absoluta. Se não, prevalece a relação... Não, 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 não. Conselheiro, veja, a própria proposta, o destaque é feito em relação ao texto básico. Conselheiro, me esclareça, me esclareça um ponto, me esclareça um ponto. Se não atingir o quórum, a maioria absoluta, fica aprovado o texto. Me esclareça, me esclareça um ponto. Só... Mas é o que está acontecendo. Aí não tem esse impacto. Mas é o que está acontecendo. Nós estamos... Tanto que o último artigo aqui... E aí pronto, vota e pronto. Porque senão a gente vai ficar aqui... Tanto que o artigo 167 fala, fica revogada a resolução número 31. Vocês estão... Tanto que a regra de anuncio número 31 está prevista no regimento não? Sim. Excelência. Espera. Peço a atenção do conselheiro Mário. O atual regimento não prevê quórum qualificado para aprovação de resolução, qualquer que seja a sua matéria. Prevê para alteração do regimento. Prevê para alteração do regimento. Mas o novo é que o novo, nessa parte, já foi aprovado. É o que o conselheiro Jefferson está lembrando aqui. Desculpe, senhor presidente. No sentido de que o novo, como esse ponto não foi objeto de destaque, pelo menos é o que estamos informando, já foi aprovado, digamos, a norma... Qualquer forma, aquilo que estiver entrando... Então, seja aquilo, seja a norma do regimento anterior, que impõe a maioria absoluta para alteração de regimento. Seja a norma do novo regimento, as duas exigem. Só se pode aprovar destaque com maioria absoluta. Não, mas aí que está. Tem alguns destaques que são para inserção de coisas novas no texto. E eu acho que não está mudando. Eu acho que, nesse caso, exigir maioria absoluta para inserir uma norma... Agora, conselheiro Lázaro, se me permite dizer, o que está sendo votado agora, destaque, é justamente aquilo que não foi aprovado na votação em bloco existente. Ficou ressalvado. Ficou ressalvado para a discussão. Não quer dizer que já não esteja no regimento atual. Não tem maioria absoluta. E, assim, nós também estamos tendo aqui uma compreensão de um trabalho democrático. Eventualmente, nós podemos pensar um outro ponto, como fez a propósito o conselheiro Lázaro, em relação ao artigo 105. Agora, pouco. Não é isso? Não fez um destaque agora, né, senhor? Nada, precisa de mim ter maioria absoluta, senão... Não. Tá bom, é outra questão. Enfim, eu acho que nós podemos superar essa matéria. Eu acho que maioria simples para a votação do regimento. Essa é a posição de V. Exª. Eu acho que tem que ser maioria absoluta. Minha também é de maioria absoluta, simples aqui. Tá, vamos escolher, então, os votos. Vamos imaginar. Conselheiro Lázaro Guimarães, quanto a esse tema do Código. Os destaques devem ser aprovados e têm que ser aprovados por maioria absoluta. Oito conselheiros. Conselheiro Lázaro, só uma observação. Destaques, por exemplo, quando nós destacamos... Qualquer destaque. O meu voto é qualquer destaque só por maioria absoluta. Qualquer destaque. Eu acho que é uma coerência. Eu acho que aí, ou é uma coisa, é outra. Tem que ser... Não, é tudo ou nada, porque não dá... Não, e esse artigo eu ponho em cima. O que significa o destaque? Não dá. O que significa o destaque? Significa um ponto do texto apresentado pelo relator, submetido àquela votação em bloco no mês de junho, com relação ao qual houve um pedido que... Esse vamos discutir à parte. Esse ponto não está aprovado, deixamos de suspenso para uma discussão à parte. Estamos fazendo essa discussão nesse momento. Portanto, temos que olhar o destaque, o ponto destacado, para verificar. Se ele está presente no atual regimento. Se ele estiver presente no atual regimento, para ser derrubado, precisa de maioria absoluta decidir o contrário. Se ele não estiver... É matéria regimental. É matéria regimental. A prevalecer o entendimento, e eu não me alio a esse entendimento. Acho que a maioria simples poderia resolver qualquer matéria, partindo da perspectiva adotada pelo conselheiro Tito. Mas, se vamos adotar o entendimento, é matéria regimental. Toda é matéria regimental. Tudo que nós vamos discutir aqui é matéria regimental. Então, dependeria de maioria qualificada. Nós temos pontos controvertidos aqui. Realmente, fazer uma apreciação seletiva de cada matéria é lançar uma... Vamos aclarar. Uma incerteza, inclusive. Conselheiro Fabiano, temos pontos mais controversos, pontos menos controversos, pontos como esse, até particularmente, que eu até acompanharia a Vossa Excelência. Agora, deixa eu dizer, nós temos aqui algumas questões que são notoriamente polêmicas. Notoriamente polêmicas. Por exemplo... Isso depende de um juízo de Vossa Excelência. Nós temos destaques que são para manter o texto atual e destaques que são para modificar o texto atual. Então, se eu exigir sempre a maioria qualificada para votar o destaque, nós vamos estar tendo posições divergentes em relação à própria modificação do regimento. A conselheira Thaís clareceu bem. Tem que verificar se o destaque altera o texto atual, e aí precisa de maioria absoluta, ou se não altera o texto atual. Mas altera de alguma forma. Não, altera. Tanto o que modifica, quanto o que cria, reforma. Mas por inovação, inova o regimento. É matéria regimental. E reforma. Tanto o que cria, quanto o que muda. É um critério, desculpe... ...positivo, conhecido com o atual regimento, ele prevalece, salvo se destaque para suprimi-lo, ou para alterá-lo, for aprovado por maioria absoluta. Eu não reparo no que a V. Exª afirmou inicialmente. A rigor, o texto já foi aprovado, integralmente aprovado. Não, não foi. Sim, integralmente. Não foi, ele foi com ressalvas. Sem prejuízo dos destaques. Com ressalvas. Com princípio de aprovação. Foi aprovado tudo o que não foi destacado. Em relação ao texto. Foi aprovado tudo o que não foi destacado. Apenas uma questão, conselheiro Mário. O texto já aprovado, sobre o qual não há ressalva, diz o seguinte. Fica revogada a resolução número 31. Quer dizer, então, isso já está aprovado. Isso está aprovado. Isso está aprovado. Não, não, não. Hã? Isso é... Essa resolução já está aprovada. Quer dizer, então, nós estamos criando um regimento novo. E aí, para a prova. Ou aprova tudo por maioria absoluta, ou aprova tudo por maioria simples. Não dá para ficar, não, este artigo pode, este não pode. Até porque, como disse a conselheira Thaís, não dá para falar, mas isso aqui altera um pouco, altera muito, altera a média. Eu acho que tem... Conselheiro Tito, a parte... Me parece que seria uma questão tão simples para ficarmos... Conselheiro Tito. Inclusive, a parte anterior foi aprovada por unanimidade. Unanimidade. Maioria total. Eu só considero que, se nós considerarmos essa regra proposta agora pelo conselheiro Tito, de que tudo o que está anterior está revogado, nós vamos estar nos obrigando aqui a admitir que a comissão decidiu com mais força do que o plenário. Entendeu? Porque nós vamos ter questões que foram aprovadas na comissão, que foram destacadas por membros do plenário para que viessem para o plenário. E, por força de uma revogação que aconteceu numa norma genérica, que teria sido aprovada junto com todas as outras que foram aprovadas sem destaque, nós vamos estar admitindo que a comissão tem mais poder do que o plenário. Isso eu acho que nós não podemos admitir. Acrescento o seguinte, conselheiro Fabiano, conselheiro Tito. Nós, aquela... Vossa Excelência mencionou o que foi aprovado por a revogação do regimento anterior. Nós temos o processo de votação, continuo de deliberação. Então, eu não estou de acordo com essa regra. Compreende? E eu acho que isso pode ser questionado aqui. Isso não confere com aquilo que foi combinado e que foi discutido ao longo de toda a reforma. Que, para aprovar alteração com relação ao regimento atual, precisa de maioria absoluta. Então, veja, o dispositivo final que a Vossa Excelência se referiu está em discussão. Não está vencido. Não está publicado. Não entrou em vigor. Excelência, eu vou fazer uma retificação de votos, se a Vossa Excelência me permite. Veja bem, eu confesso aqui, acho que não me envergonho disso, confesso que eu desconheci a regra segundo a qual a matéria regimental depende da aprovação de quórum qualificado, alteração no regimento. O regimento atual não foi revogado, não foi publicado a... Não foi, não foi. Não podemos partir desse pressuposto ainda, de que ele foi aprovado. E, sendo assim, me parece que deva ser observada a regra da maioria absoluta para toda e qualquer alteração regimental. Toda e qualquer alteração regimental. Seja para inovação, seja para supressão, seja para modificação de regras atualmente existentes. Seja, mas veja bem, conselheiro Fabiano, o que é preciso, pelo menos na minha compreensão, verificar é o seguinte, mais ou menos na linha do que a conselheira Thais falou. Essa norma, qual a finalidade dela? É proteger o regimento. Quer dizer, proteger o regimento que nós temos. Então, se na verdade vem uma proposta da comissão que modifica, pode até inverte, alguma previsão do nosso regimento interno. Se nós entendermos que, para o destaque prevalecer, é preciso a maioria absoluta, na verdade, nós estamos dando uma primazia ao trabalho da comissão em relação ao texto do regimento. Vossa Excelência, até que é, mais que ninguém aqui do ramo, eu creio que, quer dizer, na prática parlamentar é feita essa distinção. Quer dizer, quando é para alterar, quando é para... Presidente, eu gostaria de retificar o meu voto, porque agora ficou melhor esclarecido. Eu voto no sentido de que qualquer alteração, por meio de destaque, que implique em modificar o regimento, seja alterar uma disposição atualmente contida no regimento, seja para acrescentar, inovar, em relação ao regimento. É regimental, de modo geral. Qualquer. Então, necessita de maioria absoluta, conforme disposto no regimento. No atual regimento. Vigente. Eu, sinceramente, também faço essa realmente... E digo de uma forma até mais aberta. Se houvesse um consenso em relação... Por que até a retificação do meu voto? Se houvesse um consenso em relação ao quórum, eu acho que nós poderíamos, digamos, entre aspas, ignorar a atual norma regimental. Como há um dissenso e para que serve a forma do quórum? Justamente é uma forma de que equaliza o dissenso. A forma do quórum qualificado é uma forma que, olha, o dissenso vai até certo ponto. Como essa questão foi posta, lançada, me parece que nós devemos ser fiéis à forma como decidido para equalizar o dissenso. Então, me parece que, quanto à regra do jogo, nós devemos ter alguma predominância da regra que vale, que está em vigor. Não só destaque, mas qualquer... Presidente, eu vou explicitar a minha posição sobre esse assunto, e aí, tendo em vista aqui a qualidade dos votos de pessoas muito mais capacitadas do que eu, até como ressaltou a vossa excelência, o conselheiro Fabiano é um consultor do Senado, está acostumado com essas discussões lá. Mas eu parto de outro pressuposto. Eu acho que o conselho decidiu fazer a reforma do regimento. Como disse a vossa excelência, essa regra para proteger o regimento de modificações ocasionais, até episódicas ou dirigidas eventuais, eu acho que, como nós estamos no colegiado, deve prevalecer a maioria dos conselheiros. Eu acho que nós estamos em um ambiente democrático, que a maioria deve prevalecer. E, se exigir um coro qualificado para... que foi decidido antes a reforma do regimento, que aí já não é algo pontual, episódico, eu acho que nós vamos diminuir essa discussão aqui e o sentimento da maioria. Dessa forma, eu exijo já meu voto no sentido que seja decidido por maioria. Simples. Simples. Bom, vamos ouvir aqui. Alas Guimarães, Fabiano Silva, conselheiro Jefferson Coelho, com a posição de vossa excelência. Obrigado. Conselheira Maria Esté. Eu manifesto no mesmo sentido do conselheiro de Arbas, maioria simples. Conselheira Thaís. Maioria simples. Conselheiro Adilson Rogelho. Maioria simples, excelência. Conselheiro Mário, já votou. Maioria absoluta. Conselheira Cláudia Chagas. Maioria simples. Todos os destaques vão ser assim. Conselheiro Jarbas, já votou. Maioria absoluta. Conselheiro Alessandro. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Prevaleceu, então. Prevaleceu maioria simples. Volta cá. Curiosidade mórbida. Curiosidade mórbida. Seis votos a três prevaleceu. Maioria simples. Na verdade, é seis, né? Seis, é seis. Bom, então... Tem mais de seis, tem mais. Por maioria absoluta, foram Alessandro, Asla... Esta bancada aqui. É o pessoal da direita. É isso, né? O conselheiro está bem. Não, tudo. Tete, quatro. Tete, quatro. O Fabiano está infiltrado. Bom, então, ficou aprovado o destaque do conselheiro... Espaço para colar mesmo, hein? Do conselheiro Fabiano Silveira, quanto às sessões. E aqui, só uma última observação, que não tem a ver com a questão. A questão das sessões. Eu acho até que a prática que se está no CNJ e também no CNMP, de realizar sessões durante o recesso, é algo que destoa, quer dizer, do modelo dos tribunais superiores e gera uma série de dificuldades. Não vejo essa indispensabilidade dessas sessões, dessa coisa, mas é uma prática que se estabeleceu. Bom, artigo 7º, parágrafo 3º. Também destaque do conselheiro Fabiano Silveira, é a questão da... A concordância do... Senhor presidente, aqui o conselheiro Fabiano apenas disse que ele acrescenta conjuntamente se houver sessões ordinais e extraordinárias, subsequentes, fica nisso, acho que não há... Discutir aqui, não há... Conjuntamente, se houver sessões ordinais, acho que não há aqui nenhum problema. Zeloso, como sempre... Há alguma objeção? Acho que não, então também está aprovado. Artigo 7º, parágrafo 6º, também do conselheiro... Fabiano, retirou? Ah, foi retirada. Retirei e só explico porque se trata da questão do voto eletrônico já, nós já estamos antecipando esse sistema do voto eletrônico. Perfeito. O inciso 17 do artigo... 12. Ah, 12. Isso aí foi a questão lá do artigo 5º, que o conselheiro Mário propôs a supressão e que foi aprovado, e ele coloca aqui, então, como competência do presidente, do artigo 12, compete ao presidente do conselho definir em ato próprio específico a organização, competência da chave tal do conselho... Seria coerente com aquela outra posição. Então, isso também fica superado. Artigo 12, parágrafo 1º e 2º, do relator, esse aqui... Aprovado. Pois bem. Só, perdão, como ficou o resultado, o relator acompanha a minha proposta? Sim, a proposta sua aprovada. Agora, o parágrafo 1º e 2º, também a proposta que o conselheiro Mário apresentou é meramente topográfica... Aqui consta como de vossa excelência a proposta até. É? Aqui consta como de vossa excelência, autor, relator. Ah, eu pensei que fosse o Mário, que ficou tão boa que eu pensei que tinha sido o Mário. Mas é minha, então... Enfim, mas... É minha mesmo, é minha mesmo. É minha mesmo. Sim, mas, então... Concordo com o Mário, enfim. 12, parágrafo 1º e 2º. É o novo, não é? É o novo e o velho. Isso aqui apenas muda a topografia, o mérito já foi aprovado. Na verdade, a minha proposta, a minha alteração, esclariço, foi de mudança topográfica, topográfica, não tipográfica. Topográfica. Foi topográfica. Tirá-la do fim e colocar aqui. Agora, no caso aqui, esse dispositivo estava como disposições finais e transitórias. Não é? Exato. Passou para o arquiteto, porque, na verdade, não é uma disposição transitória. Ele apenas mudou de lugar. Não, não, não. Peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho. Tem divergência, sim. Não tem nada de tópico aqui, não. Aqui nós estamos tratando, de novo, da questão dos membros auxiliares. Apenas... Não, não é apenas. Está falando da 12, parágrafo 1º? E 2º, é. Parágrafo 1º está tratando da... As conselheiras responderam que há modificações, não sei, substanciais. É ele que criou, não tinha. Essa regra não estava aqui, não. Primeiro, ele... Primeiro e segundo. Eu sou contra. Sou contra também. Fala o seguinte. A requisição prevista no inciso 19 deste artigo, 19, vamos ver qual que é, requisitar membros e servidores do Ministério Público e conferir as atribuições, dando disso conhecimento ao plenário. Se dará sem prejuízo das funções do membro, ou seja, está acabando com a figura do membro com dedicação integral, membro auxiliar, e por período de seis meses, admitindo prorrogações sucessivas, desde que observado o prazo máximo de dois anos. Bom, qual foi... Nós até tivemos uma proposta de resolução sobre isso, que acabou não sendo votada ainda. Qual é a minha posição? Eu acho que os membros auxiliares têm tido um papel essencial para a realização dos projetos do Conselho. Eu não vejo necessidade, por exemplo, de ter um membro auxiliar dentro do gabinete, nós já temos uma assessoria para isso. Mas nas comissões, a presença deles é essencial, uma vez que nós lidamos com vários projetos paralelos. A Comissão de Planejamento Estratégico, por exemplo, faz o planejamento nacional que envolve uma articulação em todo o país, reuniões, viagens constantes. Nós somos responsáveis também pela unificação das tabelas, somos responsáveis por uma série de projetos que não estariam caminhando como estão, com a celeridade que estão, a colheita de dados, a resolução 74, tudo isso a comissão toma conta. Se não tiver membro auxiliar exclusivo para isso, é claro que não muitos, mas na medida da necessidade, nós voltaríamos a ser um conselho muito pouco proativo. Vamos, assim, nos resumir a julgar nossos processos e ter menos projetos nacionais, ter menos articulação. E quanto ao prazo, eu vejo que, eu acho que o conveniente seria um prazo igual do conselheiro. Ou seja, se eu trouxe um membro auxiliar para me auxiliar nos projetos da comissão nos primeiros dois anos, e se eu sou reconduzida, eu acho que deveria ser admitido também que o membro também permanecesse mais dois anos. Tanto o prazo máximo seria quatro. Essa é a minha posição, então, seria não exigir a dedicação exclusiva, é claro que é uma exceção, nós temos uma série de membros que colaboram nos projetos, mas não se desvinculam das suas funções na origem, mas é certo que, em algumas situações, é preciso ter gente com dedicação exclusiva. E a minha proposta seria quatro anos no sentido de acompanhar o mandato do conselheiro. Eu não estou aqui defendendo a prorrogação irrestrita, muito pelo contrário. Eu acho até que quem já completou os quatro anos tem que deixar o conselho mesmo. Mas os que ainda não completaram e que estão acompanhando os conselheiros, a minha proposta é que possam permanecer durante o tempo do mandato do conselheiro. Se a excelência me permite, eu estudei um pouco essa matéria quando, junto com a conselheira Thaís, com o conselheiro Alessandro, e vi que se trata de uma matéria realmente muito delicada, muito difícil, com muitas particularidades, com muitas nuances. E eu preferiria tratar de todos esses temas relativos a membros auxiliares, quando da discussão desta resolução que nós estamos tratando. Eu acho que seria uma forma... Eu acho que o regimento poderia fazer uma alusão genérica e nós trataríamos... Eu acho que tem muitos outros temas polêmicos, mas a questão do prazo e a questão do prejuízo das funções, eu acho que era importante que fosse tratado desde logo, porque a situação está de muita insegurança atualmente. Tudo bem. Eu acho que esses dois pontos, o restante, toda a questão relacionada... Remuneratória, limite de diárias... Isso eu acho que pode, de fato, ficar na resolução. Mas a minha sugestão é que, pelo menos, esse tema nós já consigamos abordar. Estou de acordo. Eu ia chamar a atenção para o fato de que essa mesma regra aparece depois nos destaques para o artigo 163. Então, se ela for tratada aqui, acaba também prejudicando mais adiante. Não tem necessidade de tratar novamente desse assunto lá no artigo 163. Não, mas justamente essa... A minha proposta, conselheira, foi justamente trazer essa discussão do 163, que é dispositivo transitório, para cá, porque, na verdade, é dispositivo de caráter permanente. Está ótimo. Eu acho que fica bem. Eu acho que fica bem. Não precisa ficar lá. Acho que pode trazer desde logo, já resolve também o destaque lá do 163. A minha proposta é da Thaís, é a que está aí no artigo 163 de parágrafo. A minha proposta é da Thaís, está no 163. E adotar aquela redação que a gente adotou lá no 163 para cá. Mas, no 12, como é que ficaria no artigo 12? No parágrafo primeiro. Alguma alteração aqui? E, presidente e conselheiro Fabiano, se me permitem, eu proporia que, a redação ficasse, se dará, por período de seis meses, admitindo prorrogações sucessivas, desde que observado o prazo máximo de quatro anos. O que seis meses? Hoje em dia, falar em seis meses, é só exigir que a cada seis meses o presidente tenha que assinar uma nova reposição. Mas, pelo menos, tem uma marra. Sabe de um ano, então? Período mínimo de um ano, prorrogado. Ou não pode ter um mínimo. Eu acho melhor, porque, às vezes, pode até ser menos do que seis meses. Eu acho que não pode ser superior a quatro. Eu acho que tira a exigência de que seja sem prejuízo das funções. Não precisa colocar isso com todas as... Não coloca essa restrição, porque vai ter uma grande parte das situações que vai ser realmente sem prejuízo. Mas não impede que, em alguns casos, seja... Normalmente, a sessão de servidores, de um modo geral, se dá pelo prazo de um ano. É normal, o prazo normal é de um ano. E podendo ser prorrogado. Também ficar sem... Senhor presidente, eu posso, então, fazer uma sugestão que eu creio que contempla o que as conselheiras Cláudio, Thaís e Lázaro... O seguinte, ficaria a redação, então, da seguinte forma. A requisição prevista no inciso 19 deste artigo, a exceção do previsto no 130A, que é do corredor e tal, se dará com ou sem prejuízo das funções do membro ou servidor do órgão e, por período de um ano, admitindo prorrogações sucessivas, desde que o prazo máximo... Observado o prazo máximo de quatro anos. Pode ser? Aprovado? Se nós quisermos dispensar o membro auxiliar, é antes de um ano. Não, mas pode deixar com algum momento? Pode. É só devolver. Está bem, não deu certo. E nas costas, muito obrigado. Em qualquer momento, pode devolver. Não se trata de mandato, o conselheiro Mário. Não se trata de mandato. O prazo é de um ano, mas se você quiser mandar embora amanhã, pode. Não tem dificuldade alguma. Não sei da sua história ainda. Eu digo assim, não que o membro auxiliar da minha comissão nada... O conselheiro Mário, nem para divórcio hoje exige um ano mais. Então, nem para casamento. É o meu órgão de origem. A conselheira Thais aqui suscitou uma questão. Poderíamos deixar, então, porque parte da nossa proposta é definir o que é membro auxiliar, o que é membro colaborador. Podemos deixar isso para resolução, então? Sim, aí sim. Um esclarecimento. A gente abre mão dessa parte. Espera para ver o que será renovado a cada ano e por quatro anos. Depois, nem em resolução, aí você faz essa... Só por conta que vai ficar até a posteriori essa questão do membro auxiliar do colaborador, o fato de constar na redação ali já cederá sem prejuízo das funções... Não é porque o relator propõe... Com ou sem prejuízo. Ah, com ou sem prejuízo. A gente precisa... Com ou sem prejuízo. E a possibilidade da gente vai então deixar dois por mais dois, que é a regra que se adota lá no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. É muito dois. Um ano, tá bom. Senão, sabe, aí fica desagradável você ficar mexendo nisso toda hora. Não tem nenhum problema. Porque eu acho que depende muito do projeto. Às vezes é um projeto temporário, um projeto menor, talvez justifique. Isso. Muito bem, gente, eu acho que... Há consenso, então, em relação a essa... Só com relação ao parágrafo segundo, eu não sei se está sendo discutido, os membros e servidores inquisitados do Ministério Público conservarão os direitos e as vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos no órgão de origem. Acontece que, eventualmente, ele pode ter lá uma FC... Tem aquela sua proposta que estava no 163, para melhorar essa redação. Mas aí se afasta do cargo dele, evidentemente que ele não vai... Porque é o seguinte, a FC não é... A conservação aos direitos e às vantagens. Mas a FC não é direito. Se ele vim exclusivamente, ele deve perder agora. Se não vim exclusivamente, ele não deve perder. A FC não é direito. Se ele vim exclusivamente, obviamente, ele vai perder a gratificação. Não, mas não é direito. Se ele vim só para auxiliar, daí não. Eu prometo um colaborador também essa camada. Exatamente. É melhor não tratar disso. Não precisa, deixa ele manter. Como está no partido 163, para o primeiro, agora, que é o que a gente está... A gente está no 2º. No partido 163, a gente transferiu para o 2º. Certo, mas aqui está a proposta do subsistente. Os membros e servidores, se que estão no ICERP, conservarão os direitos e as vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos no órgão de origem. A questão é, na prática, traria a FC para cá? Claro, se ele vier com dispensa da função... Estou falando de membro, não estou falando de servidor. Se ele vier com dispensa da função dele lá, evidentemente que é a dispensa da função comissionada dele lá. Se ele vier sem dedicação exclusiva, aí mantém lá, porque senão seria... Exatamente. Não seria emitido a acumulação, evidentemente. É, mas acho que nós estamos falando do direito à fé, direito à licença. A acumulação não, porque ele não ganha nada aqui. Ele está acumulando o quê aqui? Nada, ele não está ganhando nada aqui. É, acho que aí não haveria problema, não. Ok, então, aprovado. Artigo 3, inciso 5º. Muito bem, isso aqui é do Mário Bonsalha. Mário Bonsalha. Ah, é o voto do presidente. Ponto polêmico. Ponto polêmico. Você fez o destaque? Não, a excelência diz que é contra, eu queria que a excelência explicasse a sua posição contrária. Pois bem. Seguinte, por que que... Eu sou contra o seguinte, a função do presidente, ela deve ser preservada. Então, o presidente, ele vota, como é no regimento hoje, ele vota em caso de empate. Isso é só uma questão de ordem aqui, senhor presidente. O conselheiro Fabiano, ele disse que teria que nos deixar, se não me engano, ou ele está... Ele disse que tinha um compromisso, agora que teria que ser assentado. É uma das questões, assim, realmente maiores da discussão do regimento. Então, eu proponho, senhor presidente, que nós deixemos esse ponto para ser discutido quando estiverem presentes o conselheiro Fabiano e o conselheiro Almino, para a gente tentar votar isso com a composição a mais plena possível. A mais plena possível. Eu concordo, só que eu acho que se... Quando nós fizemos... Convocado uma reunião, ó, fulano foi embora, ó, pere agora, nós não vamos votar isso. Agora isso aqui também não vai por isso. Como nós fizemos no início, o conselheiro Tito, aguardando... Ok, para mim não tem... Bom, agora, artigo 14, caput. Agora do conselheiro Alessandro, o destaque. 14. Na verdade, a ideia foi, razão até das discussões que tivemos lá na comissão, foi de clarear mais, dizendo no sentido que necessariamente não precisa ser um membro do Ministério Público que ocupe a Secretaria-Geral, independentemente de qualquer vínculo dos ramos do Ministério Público. E continua, obviamente, a prerrogativa do presidente. Eu acho que não há esse entendimento hoje, ninguém pensa que tenha que ser um membro do Ministério Público, mas... Se quiser explicitar isso, olha, pode ser... Até porque, tratando-se de um cargo de confiança, extrema confiança, diga-se, do presidente, ele escolhe quem ele quer, não pode ser... Não é e tal. E acho que pode ser assim, eu concordo. Estão de acordo? Lembrando que pode ser membro do Ministério Público ou não. Estão de acordo? Estamos aprovando o destaque do conselheiro... Sim. ...do voto do texto... Ele acresce apenas a expressão, independentemente do vínculo, quaisquer dos ramos do Ministério Público. Ou seja, explicita a possibilidade de não ser um membro. Gente, eu só ponderaria que eu acho que... Por que nós vamos tirar a prerrogativa da Secretaria-Geral ser de um membro, ser exercida por um membro? Nós vivemos um pouco esse drama no Conselho da Justiça Federal, em que nunca pudemos ter um juiz como a secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, e para nós sempre foi um problema. Não ter a visão do juiz também naquela função, que é uma função princípua, uma função fundamental. Eu me preocupo um pouco... Está tirando isso. Não, não está, mas está tirando a prerrogativa que hoje existe, de ser de um membro. Eu ponderaria se, de fato, vale a pena abrir mão dessa prerrogativa que hoje já existe, de que seja um membro. Essa é uma ponderação também que eu gostaria de fazer, porque, na Justiça Federal, nós ainda continuamos lutando para que haja essa modificação. E o secretário-geral... Porque isso tem uma influência grande. De minha parte, até o conselheiro Jarbas, dessa vez, não perguntou, mas eu me digo. De minha parte, eu devo dizer que eu sempre me entendi obrigado a designar alguém que fosse membro. Quer dizer, sempre achei que seria... Presidente, eu vou dar um exemplo aqui. Quando, em 2004, eu me candidatei a procurador-geral, a reclamação geral da instituição é que não tinha um membro para ter uma referência na procuradoria da classe. Eu fiz isso, designei um membro. Agora, oito anos depois, a classe está reclamando porque não tem um membro para... E essa relação, ela é fundamental, exatamente para ter uma... Entender melhor o mecanismo, a importância daquele assunto estar sendo tratado. Eu voto no sentido de que seja reservado aí para que o membro da instituição. É como no Ministério Público Federal, nós não temos a obrigatoriedade de ser um membro secretário-geral. mas sempre foi um anseio, digamos, da classe que fosse. Acho que fica claro que é um membro do Ministério Público, independentemente do ramo do Ministério Público. Isso também o presidente tem a prerrogativa de escolher. Mas como ficamos, então? Eu sou favorável a que seja um membro, mas com dedicação exclusiva. Que ele fica afastado... Não, isso vem logo adiante. Então ficaríamos conforme o texto original. Não, não, então teríamos até que colocar, porque o texto original também permite que, eventualmente, seja escolhido um membro... Eu só quis, na verdade, clarear o texto original do regimento. Eu acho que se a maioria do plenário entende que deve ser realmente um membro do Ministério Público, de qualquer um dos ramos, acho que tem que estar claro isso, então. Agora, tem uma certa dúvida aqui, já que se fala do secretário-geral adjunto, se o adjunto também teria que ser membro do Ministério Público. Porque, eventualmente, você pode usar o adjunto para colocar um administrador mais profissional. Veja só. Aí faz-se a... Quer dizer, sem proibir, evidentemente, pode ser, mas... Veja só, eu acho que... Hoje é a sintese. Eu acho que a função... Assim, isso não tem nenhuma dúvida, a função mais importante do Conselho é a do secretário-geral. Agora, o fato de alguém ser membro do Ministério Público não quer dizer que ele seja um bom administrador. É verdade. Agora, às vezes, o presidente... Por um cara... E quando você trata de cargo por comissão, tem que ser, primeiro, da confiança absoluta de quem o nomeia e da confiança que se exige acima dos demais servidores, que também são dignos e se exige toda a confiança deles, claro. Agora, o presidente tem que escolher alguém, primeiro, da sua confiança e que tenha capacidade técnica para aquilo. E, às vezes, ele tem o melhor administrador, entendeu? Às vezes, vamos imaginar uma situação aqui na construção da sede própria, que não estaremos aqui, evidentemente. Enfim, vá que o presidente, então, diga, olha, eu preciso aqui, como o sujeito vai tocar isso, eu preciso que seja um engenheiro formado em administração com pós-graduação, enfim, que não seja membro do Ministério Público. Eu acho que não devia amarrar, deixa como está, o presidente escolhe, não devia amarrar. A proposta do Alessandro, acho que... Exatamente, acho que não deve engessar. É, deixa o presidente escolher, ele que sabe, não é? Isso depende do momento, pode ser que mais adiante, vai mudar o regimento? Como é que eu vou estabelecer... Olha, eu já tenho uma posição diferente, eu acho que o secretário-geral tinha que ser o membro do Ministério Público, porque não é só questão técnica, não, é questão institucional, tem uma visão mais ampla do funcionamento do Conselho... Isso aí pode ser... Agora, nós temos membros do Ministério Público, todos os doutores, o procurador-geral sabe que tem membros eficientes, competentes na área administrativa, daqui nós estamos diante de um, doutor Zé Ardeste. Então, nós podemos ter, sim, um membro do Ministério Público com essas características, e ali a assessoria dele, ele monta, exatamente para ter uma finalidade da sede, uma finalidade de outra, para melhorar. Mas cabe ao presidente escolher. Lógico que cabe ao presidente, ninguém tem dúvida. Agora, é interessante que seja um integrante do Ministério Público. E V. Exª se estenderia também ao adjunto? Não, não necessariamente. Eu acho que o adjunto talvez aí seja uma conjugação em que você possa... Mas quem está vendo, porque o integrante do Ministério Público, ele tem uma visão da instituição, é um negócio que você não vai conseguir, normalmente, uma pessoa que não é do Ministério Público. Então, eu defendo essa ideia, que seja essa condição. Porque também, daqui a pouco, olha, não é o caso do Conselho, eu tenho que ser que todos os procuradores-gerais vão ter o maior cuidado. Mas eu já vi situações de mexer muito nesse nível de estrutura, trazer gente que não tem ligações com o Ministério Público, dos compromissos com o Ministério Público, que dá errado, inclusive, na questão da própria probidade. Mas aí a responsabilidade é do presidente que o nomeou. Mas, você sabe, o presidente tem milhões de funções. Deixa eu fazer uma sugestão, então, senhor presidente, apenas para ver se a gente consegue. A sugestão que eu faço. Os serviços da Secretaria-Geral serão dirigidos pelo secretário-geral, membro de qualquer dos ramos do MP, auxiliado pelo secretário-geral adjunto, escolhido e nomeado pelo presidente do Conselho. Pode repetir, por favor. De livre-indicação, porque o outro também é escolhido e nomeado pelo presidente. Pode repetir. De livre-indicação. Mas o escolhido e nomeado. Que indicação? Escolhido e nomeado. Escolhido ouzinha, então. Escolhido ouzinha. Porque é uma de livre-indicação. Ou vão, ou vão. É o seguinte, os serviços, os serviços da Secretaria-Geral serão dirigidos, conselheiro mar, pelo secretário-geral, membro de qualquer dos ramos do Ministério Público, auxiliado pelo secretário-geral adjunto, escolhidos e nomeados pelo presidente do Conselho. Eu proporia o seguinte, para ser mais sintético, membro do Ministério Público. Ponto. Não, acho que está bom. Está bom. Já. O Ministério Público é um... Dá uma... Oxigenada. Uma democracia. Não, e pode ser mesmo, embora a gente saiba que o presidente vai sempre escolher o do MPF, porque... Às vezes, não. Até porque está mais próximo dele. Mário, se eu fosse o presidente, evidentemente que eu iria escolher alguém da minha confiança, portanto, alguém que eu conheço há mais tempo. Já manteria os doutores de Adesso. Isso é coisa lógica, me parece que não... Zé Adesso. Presidente. Depois do microfrio, Zé Adesso. Vai aprovar isso? Aí eu só queria... Estão de acordo com a proposta agora formulada pelo relator? Pronto. Perfeito. Pois não, conselheira Thais. Só para não perder o embalo, quando nós, agora há pouco, aprovamos a nova redação dos parágrafos do artigo 12, isso tem consequências sobre dois dispositivos. Então, era bom a gente, para não perder depois de fazer os ajustes... Ouçamos a conselheira Thais, que pondera que, em razão da alteração dos parágrafos primeiro e segundo, o artigo 12, que isso tem um reflexo no artigo... Tem um reflexo no parágrafo terceiro do artigo 32, que fala que as comissões, no âmbito específico de sua competência, poderão indicar membros e servidores do Ministério Público, observado o disposto no artigo. Aí está remetendo para o 163, mas não vai ser mais o 163, vão ser os parágrafos do artigo 12. Então, é o parágrafo terceiro do 32. Desculpa, 32, parágrafo terceiro? É. Ah, tá, o artigo 12. É, fazer a remissão correta. Apenas a remissão correta. E o 163, eu acredito que seja o caso de simplesmente suprimida aí. Sim. Porque não vai ter duas regras iguais, isso aqui está repetindo com... Ficaria suprimido o 163 em razão das alterações introduzidas nos parágrafos 1º e 2º. Obrigado, é esse mesmo. Artigo 14, parágrafo único, também destaque do conselheiro Alessandro Tramujas. É, isso aí eu acho que... Esse aí eu acho que não vai ter muita... Acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Não vai ter uma dedicação exclusiva. Perfeito. Estão todos de acordo? Do secretário Jean. Qual caso? Ah, dedicação... Artigo 17, parágrafo 2º, 3º e 4º. Aqui, mais uma vez, consta como do relator, o destaque. Não, é, senhoras e senhores não. Correção gráfica, sem mudar o conteúdo, apenas... Porque tinha um erro material no 17, mas apenas... Aprovado. Aprovado, aprovado. Bom, então é ok. Artigo 18, inciso 17... Inciso 17, também do conselheiro Alessandro. É o 18, 17. Esse artigo, acho que talvez vai ser um daqueles que vai ter que... Como diz o Mário, porque, na verdade, já existe uma nova proposta, já, em cima desses dois... A proposta apresentada pelo conselheiro Fabiano ontem, até, eu discordei da proposta que foi apresentada pelo conselheiro Alessandro, e o conselheiro Fabiano apresentou uma proposta alternativa ontem, que mesmo ele não estando aqui, a gente poderia... É o seguinte, que o corredor instauraria o PAD, o processo administrativo, e remeteria, então, para a distribuição. Porque, pela proposta aqui, o corredor que faria, que presidiria todos os processos, acho que, primeiro, sobrecarregaria muito ele, teria que criar uma estrutura muito pesada na corredoria, e, de certa forma, desvalorizaria os conselheiros. Porque, enfim, nós íamos ficando fazendo aqui só mexendo com resoluções. Neste caso aqui, eu acho que a proposta apresentada pelo Fabiano... Então, ao término do procedimento da reclamação da sindicância... Conselheiro Tito... Conselheiro Tito, V. Exª me permite uma parte. O processo administrativo disciplinar, me parece que ele tem que seguir o rito da lei complementar 75, e a instauração se faz por deliberação do plenário. A instauração. Então, o corredor encaminha ao plenário, à sindicância, e o plenário acolhe, ou não, a proposta de instaurar o processo administrativo disciplinar. Instaurado esse processo administrativo disciplinar, aí vai se distribuir a um relator. Mas o que eu penso é que os prazos de prescrição... ...de determinar a instauração. Sim, mas, olha só, o prazo de prescrição nas nossas leis é muito curto. E, às vezes, o corredor já disse aqui na última sessão, e eu concordo com ele sempre nesta questão, às vezes coloca em pauta e fica 11 meses na pauta, e tem muita coisa que prescreve em um ano. Quer dizer, instaurar o procedimento administrativo, eu não vejo como algo assim que tenha que ser a deliberação do plenário. O membro do Ministério Público é indispensável. Tem-se de um processo administrativo já é um constrangimento muito grande para uma pessoa. Eu acho que não é tão simples assim. Conselheira Cláudia, eu acrescentaria o seguinte, a instauração de um PAD pode dar em sejo o afastamento do membro. Não permitir isso para o ato monocrático do... Eu vejo, não estamos falando do conselheiro Jefferson aqui, que passaria para a sua excelência uma procuração em branco. Agora, nós temos que pensar mais adiante... Por que não o cheque? Por que não o cheque? Vamos ouvir o conselheiro Aziz, que é o autor do distrito. Eu acho que, como eu anunciei, acho que isso realmente é um daqueles pontos, já teve alguns que ficou para discutir. Eu acho importante contar com a presença do conselheiro Fabiano e do próprio conselheiro Almino. E seria também o décimo sétimo e décimo oitavo, não é, conselheiro? Esses dois que estão todos marcando aí, para ver o que ficou para trás. Pois não. Eu acho até que isso ensejaria uma discussão, um plenário mais, uma composição mais completa, até porque nós não estamos buscando prejudicar ou beneficiar alguém, nós estamos procurando um mecanismo que funcione. Hoje nós temos na corrigidoria 320 processos disciplinares tramitando. É bem possível que, desses 320, 300 não sejam julgados nessa composição. Eu estou trazendo aí processos que foram... A comissão sindicância foi prorrogada por 17 vezes. Quer dizer, isso são coisas, são dados que nós precisamos buscar mecanismos de resolver isso. E, realmente, nós vamos passar a composição, não é nem como vogais, conselheiro Tito, sem analisar processos que eu reputo com gravidade... E o conselheiro Tito, eminente corrigidor, lembra muito bem, os nossos prazos de prescrição são extremamente curtos, então, na verdade, inviabiliza. E, às vezes, a gente entra em contradição, o conselho como um todo, o conselheiro Gerson, eu estava vendo o voto de V. Exª, eu estava lendo ontem, veja só, há a proposição de aplicação de uma sanção a um membro do Ministério Público, que ficou sem dar andamento a um feito da responsabilidade dele por quatro anos. Só que o procedimento já está aqui no conselho A3, ou seja, nós vamos punir alguém porque atrasou quatro, mas nós já estamos três atrasados, quer dizer, não é A, B, C ou D. É o conselho, quer dizer, nós estamos cobrando deficiência de alguém, mas não estamos apresentando, quer dizer, será... Por isso que é extremamente importante, realmente, existir um projeto de lei com relação, realmente, ao procedimento. Eu não vejo em que o fato de o corrigedor instruir o processo administrativo disciplinar sem prévia deliberação do conselho, isso venha a ter resultado sob a agilidade do processo. A sindicância se dá no âmbito da corrigedoria. O corrigedor concluído a sindicância encaminha a proposta de instauração do processo ao pleno. Mas hoje, só para apreciar aqui, gasta um ano. Eu concluí o trabalho dele há um ano, só para pautar. E para chegar, a pauta gasta... Eu concordo com... Aí é patologia. Eu concordo com... Não resolve com essa alteração. Não resolve, não. Veja só, se o conselheiro já instaura o PAD, já distribui, o relator já faz a instrução num prazo menor do que se gastaria no plenário para aprovar a abertura do PAD. Mas a minha companhia da CPT não especifica a instauração do processo administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público por decisão plenária? Não, mas o que rege o conselho, a Lei Complementar 75, que é subsidiária, o que rege o conselho é o seu regimento interno. E se o regimento interno está dizendo que o corrigedor, ao apurar... O conselho, nesse ponto, está submetido às disposições da Lei Complementar. Não. A Lei Complementar do Ministério Público não pode decidir. Não. O Ministério Público dá a união. Por isso que tem que encaminhar um projeto. Mas o conselho não pode deixar de observar as disposições que regem a disciplina... Bom, o tema, como é evidente, é bastante... Vamos deixar de passar de nada. O regimento interno não pode se expor, diferentemente da Lei Complementar. Agora o artigo 19, destaque de autoria do conselheiro Jarbas Soares Júnior. Sr. Presidente, eu, sinceramente, estou duvidando de mim mesmo, porque eu não me lembro de ter feito essa proposta. Eu realmente não tenho sentido... É provado que seja o adjetivo é nacional. Exatamente, eu acho que está prejudicado, e eu jamais proporia alguma coisa para impedir a reeleição, até porque, eventualmente, acho até que diz que 100% serei candidato à reeleição. Seria contra mim mesmo. Eu fico aliviado, conselheiro Jarbas, porque nós estaríamos aqui possivelmente entrando em conflito com o Congresso Nacional. E isso é uma mera proposta, uma mera construção cerebrina da minha parte, então, não sei o Jarbas. Já que não foi vossa excelência, teria sido eu? Não creio, mas com certeza... Não, ele pretendeu, na verdade, só incluir a expressão nacional. Alguém, alguma coisa do Estado de Goiás acrescentou ao final aqui, talvez. Mas assumo os êxitos do Jarbas com prazer. É verdade a reeleição. Imagina, imagina. Logo eu que sou. Logo ele concorreu na reprodução, cortando nas próprias penas. Seria mineirice demais, presidente. Artigo 23, sexto. Pois é, 23, Fabiano. Criar grupo de trabalho e tal. Isso aqui, eu acho que é melhor que ele esteja aqui. Que ele esteja presente. Vamos adiante, então. Artigo 23, décimo terceiro, Mário Bonsalha. Meu Deus, estou 23. Está na parte da sede. Questão de servidores, não é? 23, 3. Então, se suprimir o 23, 13, o 23, 13, diz o seguinte. O conselheiro tem o seguinte direito, indicar, por meio da presidência do conselho, um membro do Ministério Público, junto aos diversos ramos, para auxiliar no seu gabinete. Essa aqui é uma questão que foi discutida na comissão. Eu concordo com o conselheiro Mário. Enfim, mas perdemos ambos lá. Seguinte, eu não concordo que se convoque, ou que se indique, ou que se traga um membro do Ministério Público para auxiliar em cada gabinete. Eu acho que nas comissões, sim, porque ele está agora no gabinete. Primeiro, o conselho já tem um quadro de servidores qualificadíssimo. São, assim, toda qualidade, etc. E eu acho que o membro do Ministério Público, o promotor, o procurador, tem que atuar lá onde ele fez o concurso dele. Esse negócio de ficar, entendeu? Ficar andando com o promotor a tirar colo, isso não está certo, não. Vai se transformar em assessor. Exatamente. Vai ser transformado em assessor. Quer dizer, uma assessoria qualificada. E nós já temos uma assessoria qualificada aqui entre os servidores. Então, eu sou contra isso. Conselheira Cláudia Chávez. Da mesma forma, eu apoio a proposta do conselheiro Mário. Ponderando que nós aqui, diariamente, lidamos com situações onde se verifica a falta de promotor de justiça, a falta de procurador da República do Trabalho Militar. As instituições estão sempre com algum déficit, com a dificuldade de suprir esse déficit. Então, acho que o conselho tem que ter cuidado realmente no momento que convoca, que recebe esses membros, acha a presença deles essencial, mas não no gabinete. Como foi dito, o gabinete tem uma assessoria qualificada, é um cargo em comissão, o conselheiro pode trazer quem ele quiser. Se ele não quiser convidar um servidor da casa, ele traz alguém de fora. Então, eu não vejo motivo para um membro do Ministério Público ser o assessor do conselheiro. Sem contar, conselheira Cláudia, se me permite, a Crespo, que isso vai trazer mais despesas para o conselho, porque esse membro vai receber diárias, não tem assílio de moradia, etc. O trabalho deles nas comissões é um trabalho de coordenar projetos. Eles são gerentes de projetos diretos, outros colaboradores vêm para discutir questões, grupos de apoio. Agora, você ter um membro do Ministério Público para fazer os processos que a gente tem aqui, não justifica. E o senhor presidente acrescentando, isso também nada impede que um conselheiro eventualmente solicite que um membro do Ministério Público para um trabalho específico. Então, você imagina você tirar um promotor de uma comarca que tem sete municípios precisando trazer para cá para gerar uma dificuldade dos Ministérios Públicos. Sendo que você tem gente aqui para isso. Exatamente, nós temos aqui o pessoal. Não pode tratar como um direito, tratar isso como um direito, aquilo ali é o rol de direitos do conselheiro, tem o direito a ter um membro trabalhando comigo, acho que não. Bom, há consenso quanto a esse ponto? Está vencido nesse momento. Nossa Excelência teria a posição contrária. Fica seu primeiro. Fica seu primeiro. Aprovado, então. Alessandro, se trouxer um promotor de Roraima, só restam quatro lá. Bom, o artigo 24 é mais um dos temas... O artigo... Polêmico, não é? O artigo 24, primeiro, substituição do presidente. Nós podemos deixar... Na verdade, a minha proposta, mesmo se o presidente será substituído pelo título, mas como é possível? Com essa eu estaria plenamente de acordo. Obrigado, presidente. Artigo 25, conselheiro Jarbas Soares Júnior. É, o 24, pulamos. É, a sua excelência, sim, o desejar. É sobre a antiguidade. Senhor presidente, há uma proposta do conselheiro relator, mudando a regra da antiguidade aqui no conselho, e substituindo o ponto crucial pelo criterio idade. E, com algumas justificativas, uma lógica razoável. Mas eu entendo que a regra atual, ela é bem ponderada, bem razoável também. A regra atual é que, havendo empate na antiguidade entre os conselheiros que tomaram posse no mesmo dia, que a antiguidade no conselho seja decidida pela idade da pessoa. E, obviamente, isso tem um reflexo na composição do plenário, até porque o mais antigo assume a presidência nos impedimentos. Eu acho que, sinceramente, que aí tem umas questões que serão ponderadas pelo conselheiro relator de definição do atual critério, porque são carreiras distintas, ingressos nos serviços públicos distintos e tal. Ou como incluir o membro da UAB nesses critérios. Eu acho, particularmente, que esse critério, ele atende às necessidades, até porque a antiguidade, na carreira, ela traz uma certa presunção de uma experiência maior na vivência, do dia a dia, das questões relativas ao próprio Ministério Público e a razão de ser do conselho. Então, nesse contexto, eu defendo que a regra atual seja mantida, embora reconheça as razões do conselheiro relator de mudar essa regra. Então, não vejo também nenhuma dificuldade do que, da vivência do conselho nas suas várias composições, de manter a regra. Conselheiro Jarbas, eu só pondero, não é também um daqueles itens, eu sei que nós estamos deixando algumas coisas para trás, mas essa antiguidade interessa a todos os membros aqui. Eu, particularmente, não vejo essa dificuldade, apenas para... Mas, veja só, o conselheiro Jarbas disse o seguinte, para manter a regra atual. Primeiro, hoje não tem uma regra. Hoje se segue uma regra criada e não se sabe por quem, e não se sabe por quem, e uma regra que eu acho absolutamente injusta e equivocada, o que se adota aqui, consuetudinariamente, olha que palavra bacana, eu pensei que eu não desse conto de falar lá mais, mas não dei conto. Enfim, a regra que se adota aqui hoje, eu acho assim, totalmente, por exemplo, por que é que eu sou mais antigo no conselho do que o conselheiro Lázaro? Só porque ele é da magistratura? Tomamos posse no mesmo dia. Tomamos posse no mesmo dia. Ele é muito, mas muito mais idoso que eu. A divergência enfática do conselheiro Lázaro. Muito mais antigo que eu. Então, veja só, o conselheiro Lázaro, por ser da magistratura, já pressupõe uma diminuição dele como conselheiro em relação a mim? Eu não concordo com isso. Qual é a diminuição que eu não estou entendendo? Mas tem muitas questões, conselheiro Thaís. Tem muito que o outro aqui dentro. Sim, mas eu acho o seguinte, tem muitas situações que acaba que você chama a antiguidade. E eu acho que tem que ter um critério objetivo, não pela qualidade, não pela estirpe, se eu vim da magistratura, se eu vim da UAB, se eu vim de tal, tal, se eu vim e tal. Quer dizer, eu acho que tem que haver o critério, e o critério que eu proponho, primeiro, eu proponho que o conselho tenha um critério. A primeira questão é essa. Acho que é importante, sim. Entendeu? Acho que tem que ter. Mas não tem um critério hoje, Jarbas. Então, nós estamos aqui observando o quê? Por que a conselheira Maria Esté é a decana que assume essa função? Tem um critério, ela está lá por algum acaso. Não, ela está lá porque ela é a mais antiga no conselho. Ela tem mais tempo de posse aqui no conselho. Mas é um critério. Se fosse, então, poderia ser lá o mais idoso estivesse nessa condição. Há umas coisas... Então, mas veja só, vamos pegar um critério razoável. O tempo, além da posse, o critério, por exemplo, o tempo de carreira da instituição que indicou. O tempo na carreira da instituição que indicou. Pois é, aí você vai tratar os... Vamos, vamos visitar. Veja só, como é que eu vou... Estabelecer tempo na carreira? É pelo tempo na carreira ou pelo tempo no cargo? É pelo tempo que eu tenho de Ministério Público ou pelo tempo que eu tenho de procurador ou de promotor? Conselheiro Tito, nós vamos entrar em uma discussão interminável, se formos por essa linha, porque, veja, e vossa excelência é promotor de justiça, o nosso eminente conselheiro Alexander é procurador de justiça. A antiguidade vale para... Se for levar em conta só a antiguidade, vale para quem está no mesmo nível da carreira. Sim, exatamente. Então, nós entramos em uma discussão interminável aí. Eu penso que devemos ficar com a ordem da Constituição. E a solução adotada no CNJ também. Adotada no CNJ, me parece... A ordem... Precisaríamos explicitar. Precisaríamos explicitar essa regra constitucional. Mas se formos seguir a ordem da Constituição, então, eu sou mais antigo que a Thais. Porque ela vem depois de mim? Nós adotamos aqui, normalmente... Já tem o critério anterior, que é o critério do tempo de conselho. Mas mesmo no tempo de conselho, se aplica a regra constitucional. A Maristéria e eu tomamos posse na mesma data, mas, de acordo com a regra constitucional, o Ministério Público, no conselho, vem antes da magistratura. Então, ela ocupa aquela cadeia. Eu não concordo. Aquela ordem lá... São os critérios que se aplicam. Aquela ordem é aleatória. Ela não quis dizer que o que está em cima é mais importante que o que está embaixo. Mas ninguém é mais importante porque tem mais idade também, não? Gente, antiguidade é posto. Antiguidade, inclusive, na carreira é posto. Antiguidade é posto. É, inclusive, na carreira. A esperta é o nosso braço armado. E porque a pessoa tem mais idade, é mais importante do que o outro, também não existe isso. Considera o tempo do conselho, dentro do tempo do conselho, a regra é constitucional, é assim que funciona. E funciona bem. Aquela regra é aleatória. Não, está para vocês. Para mim, não está e nunca esteve. Então, não vamos... Vamos voltar, então. Agora, eu acho que, eu acho que, o seguinte, se você estabeleceu o critério... Olha, o primeiro critério, que eu acho que é absolutamente objetivo. Entendeu? Não fica... Não, olha, acho que... Porque o que está funcionando hoje foi criado por quem e com qual regra? Ah, que é o que está na Constituição. Mesmo o constituinte não imaginou isso. No CNJ, isso funciona porque, eu sempre digo isso, o poder judiciário é vertical, o Ministério Público é horizontal. Então, lá, o ministro do Supremo, necessariamente, está acima do ministro do STJ. O ministro do STJ está acima do desembargador. Mas, lá, nós temos representantes do MP, da OAB, da Câmara, do Senado, é a mesma situação. E que, lá, também, com a senhora de Tito, ficam depois dos magistrados. Vamos pegar aqui uma situação concreta que nós pudemos acontecer. Se nós três não formos eleitos, o desembargador lá, certamente, será o decano. Se, eventualmente, outros... Então, isso aí é muito relativo, é muito pontual. Então, eu acho que a regra atual funciona. Está bem razoável, não tem necessidade de fazer alterações. Nessa solução que está proposta aqui pelo relator, nós não vamos acabar obedecendo a atividade na carreira, porque vamos considerar... Eu vou continuar ficando na frente, por exemplo, do desembargador Lázaro, que é muito mais antigo na carreira... Muito não, desculpe. Mais antigo na carreira do que eu. Até por ser desembargador. Ela também não resolve, porque... É uma empresa federal e um desembargador. Presidente, já que eu estou sendo... Nós estamos aqui... Eu sou mais antiga no conselho, mas na carreira eu sou mais antiga. É desembargador. Como conselheira, você... Se a questão é a experiência na vida profissional, o conselheiro Lázaro tem muito mais do que eu. Por isso que eu não concordo com o Jarmas. Por isso que eu não concordo com o Jarmas. Mas aí essa solução proposta-proposta-lista também não resolve. Mas por que não? Porque eu, com certeza, tenho muito menos experiência profissional do que o conselheiro Lázaro, por exemplo. Mas você é mais antiga aqui no conselho que ele. E, vamos dizer, um candidato com a idade maior passe no concurso e venha para cá. Ele tem dois anos, três anos de ministério. Pode acontecer? O estado lá do Roramã pode acontecer. Então, vem para cá. Então, é assim, eu acho que o critério está funcionando. Obviamente, V. Exª não se está conformado com ele, mas... Eu sou desacomodado, eu não sou acomodado. Não, está bom, vamos deixar. Não é perfeito, mas eu acho que a solução proposta também não é melhor, entende? Sendo aquelas situações em que não existe um critério perfeito. Mas acho que foi o melhor que foi encontrado. Até porque, dentro do Ministério Público, nós resolvemos todas as nossas dúvidas pela antiguidade, sempre. E, no caso de empate, é sempre o mais idoso. Mas, nesse caso... Pois não, conselheiro Lázaro. V. Exª tantas vezes referido. É, presidente, aqui eu proporia que se inserisse uma, digamos assim, uma preferência entre a data da posse e a idade. Pela data da posse no Conselho, depois, no terceiro item aqui, é pelo tempo de carreira no Ministério Público. E, finalmente, pela idade, o último critério. Porque aí, quem não for no Ministério Público, vai ser a diferença, vai ser a preferência pela antiguidade e pela idade. Porque não pode se fazer comparação para efeito de preferência na antiguidade, aqui no Conselho, entre quem vem da advocacia, quem vem da magistratura, quem é indicado pelo Senado. O único critério deve ser a idade. Agora, quanto ao tempo de carreira no Ministério Público, aí deve ser observado, deve ter preferência. Porque é um Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu acho que aí estabelece uma certa discriminação. Mas é um critério para desempate. Se são membros que tomaram posse no mesmo dia, aí vai se ver. Mas tem uns que são, que integram a carreira do Ministério Público. Então, tem que se dar... Mas o mesmo não valeria em relação à magistratura? Mas vale se for na magistratura, se for o Conselho Nacional de Justiça. Mas no Conselho Nacional do Ministério Público, me parece que aí tem que vir, em primeiro lugar, o tempo de carreira no Ministério Público. O que sempre me pareceu, o que sempre me chamou a atenção, e eu disse isso na primeira reunião administrativa que tivemos, eu disse isso e repito sempre, chegou no Conselho, você é conselheiro, todo mundo exatamente igual a todos. Então, quando você começa a classificar os conselheiros, ainda que isso não tenha importância nenhuma na vida diária do Conselho, mas eu acho que discriminar o conselheiro por estirpe, eu não concordo com isso. Eu não concordo que um conselheiro, por ser oriundo, ou por pertencer à advocacia, ao Senado, à Câmara, ou à magistratura, ele seja, ainda que minimamente, discriminado em relação aos do Ministério Público. Eu acho que são... Entrou aqui, foi sabatinado pelo Senado e nomeado pela Presidente, eu tomou posse, são conselheiros da mesma forma. Mas aí você pega uma estirpe, não, mas você é da magistratura, então você vem depois de nós. Até porque este é um conselho de controle externo do Ministério Público, e não é um conselho do Ministério Público, ou para o Ministério Público, ao contrário. Mas, então, eu sou contra isso. Mas, se quiserem, eu não vejo... Por isso que eu defendo a regra atual. Eu acho que ela funciona bem, está acomodado. E, como o próprio conselheiro Tito aqui, usando a expressão dele, vamos dizer, da caserna, mas a antiguidade também na carreira é um ponto importante. O conselheiro Lázaro cogitava de uma proposta que não seria bem a situação de hoje. É, porque eu entendo que o regimento é omisso quanto a esse critério da antiguidade. Tem que ter uma regra. É usada, mas ela não está escrita. É usada, mas não consta do regimento. Então, a proposta que eu faço é de que... Agora, a regra a ser explicitada seria precisamente a que nós temos. Antiguidade na carreira do Ministério Público. A carreira do Ministério Público, deve ser... Gente, se houver consenso na proposta do conselheiro Lázaro, eu acompanho. Agora, se for para manter a proposta do relator, eu voto contra e mantenho a minha posição. O regimento hoje se refere à antiguidade, mas ele não fala o critério. Eu acho que deveria ter o critério. Devia manter o que existe hoje, mas explicitado no regimento. Pois é, e qual seria a redação? Vamos lá. As sessões do plenário... A gente aplica a regra constitucional, a gente tem que... Não, nós temos que aprovar ou não. A prova não aprova. Não tem como você... Daqui a 15 dias a gente traz um texto novo. Nós temos que decidir... Com tudo respeito, me parece que a Constituição não tem nenhum critério de antiguidade aos traçados. Justamente. Ela traça os diversos integrantes do Conselho Nacional de Ministério Público. E aquilo ali não se constitui em ordem. Agora, não é um... É o que eu estou tentando dizer, acho que eu não estou me fazendo entender. Se há uma ordem ali, é só o Procurador-Geral da República que preside. Ou preside, pronto. E os demais integrantes... Não quer dizer que o último esteja abaixo do... Não. É o que eu estou tentando dizer, meu querido. Agora, é lógico, me parece que é lógico, em toda carreira há critérios de desempate na antiguidade. Qualquer carreira, serviço público, há os critérios de desempate. E o critério de desempate, quando os servidores, os membros, a gente, eles tomam posse no mesmo dia, é a antiguidade nos postos, nas promoções, é a antiguidade na carreira. Então, se dois procuradores de justiça, eles tomam posse no mesmo dia, aí vai se ver quem é, para ser o mais antigo, quem é que tem mais tempo na carreira do Ministério Público. E vou mais, senhor... Quem tem mais tempo na... Tem uns que falam que é na entrância. No degrau anterior. No degrau anterior na carreira, depende da lei orgânica. Então, é o razoável. Não é idade cronológica, não. Isso não existe em lugar nenhum. Por isso é que eu estou propondo. Bom, vamos então. Eu acompanharia também essa proposta do conselheiro. Senhor presidente, apenas para dizer, esta proposta feita pelo conselheiro Lázaro, de você adotar esses critérios aqui. E depois do segundo, colocar um terceiro tempo na carreira... Do Ministério Público. Do Ministério Público, primeiro. Isso aí, eu já estive fazendo matematicamente as contas. Nós vamos ter uma situação hipotética, mas absurda, de eu ser mais antigo que um aqui e mais moderno que outro ali. Por quê? Eu posso ser mais moderno entre os três, vamos pegar aqui, eu posso ser mais moderno entre os três, o Lázaro ser mais antigo que os três e eu ser mais antigo que o Lázaro. Quer dizer... Não, o Lázaro não entraria nessa disputa, não. Não, Lázaro, eu estou apenas citando nomes. Então, vamos pegar... Exemplos. O José, então. O José, o João e o Chico. O Jarba está descendo. Podemos até fazer uma troca de lugar. Eu acho, então, que deveria ficar, já que há essa ideia, então, que vai ficar um critério engraçadíssimo, mas, enfim... É mais antigo. Não há nada. Então, critério um. Ele é procurador de Chico. Critério, então, dentro do... Agora, o que parece, quer dizer, o conselheiro Lázaro faz essa proposta, mas aqui, pelo menos, essa bancada inclinava-se mais para manter a situação atual, que difere um pouco do que você... Parece que não há uma regra regimental. Então, se é, confia. Até a proposta que você passou lá, eu acho que pode atender aí, mas eu realmente insisto nessa questão da atividade na carreira, que é um negócio regular. Eu acho que eu ponho entre os dois e três aqui, pelo tempo de exercício no Ministério Público. Na verdade, o conselheiro Lázaro, ele apenas limita a antiguidade ao Ministério Público. A antiguidade da carreira do Ministério Público. Acho que não... E depois, idade. Precisa de ter um critério. Já, presidente, precisa de ter um critério no regimento? Então, se for esse... O sentimento da maioria... Eu só digo que, matematicamente, matematicamente, o critério... É só os que escrevem do Ministério Público. Porque é o conselho do Ministério Público. A proposta é a seguinte... O conselho nacional é o Ministério Público. A proposta é a seguinte, Fabiano. Você, se tomar a aposta, no mesmo dia que um membro do Ministério Público, você vai ser mais moderno que ele. Vai continuar sendo, que ele é tão jovem, que vai continuar sendo. A conselheira Thaís tem uma proposta. Como diria um amigo meu lá de Rondônia, você vai ter um cruz a menos. O capo. Nas sessões do plenário, o presidente do CNMP sentará ao centro da mesa principal. À sua direita, tomarão assento, pela ordem, o presidente do Conselho Federal da UAB e o Corregedor Nacional, e à sua esquerda, o secretário-geral. Parágrafo. Os conselheiros tomarão assento, observada a data da respectiva posse no Conselho Nacional, e à ordem de composição constitucional do Conselho, adotando-se, quanto aos membros do Ministério Público, a antiguidade da carreira. O caso de empate. A antiguidade da carreira. Não, seguindo a ordem da composição, como é que é? A ordem da composição constitucional, quer dizer, tem o critério da posse, o critério da Constituição e o critério da antiguidade, no caso dos membros do Ministério Público. Pode ser? Pode. Quem sabe, no caso de... Quanto às mesmas instituições, porque no caso da UAB também vale a mesma regra. Não, porque veja bem, da magistratura, se dois conselheiros, magistrados, tomam posse no Conselho na mesma data, por que não aplicar a antiguidade na carreira? E era o que a gente... Excelência, excelência. É que naturalmente, na magistratura... Doutora Thaís, me permita, só uma interrogação. Pois não, conselheiro Fabiano. Só uma interrogação. Os critérios são sucessivos. Primeiro, prevaleceria o critério da data da posse no Conselho. Não é isso? É. Data na posse. Esse é o critério da antiguidade básico. 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 Se ambos, a maioria toma posse na mesma data... Tem que ter o segundo critério. Certo. A ordem de composição constitucional do Conselho Nacional. Certo. Adotando-se, quanto aos membros do Ministério Público, e aí agora ele está sugerindo idade, advocacia, a antiguidade na carreira, poderia ser da magistratura também. Agora, a magistratura, você lembra que há também a questão da ordem e da composição constitucional, que há a indicação do Supremo e a indicação do STJ. Agora, na... Dois embargadores, dois juízes federais. Agora, o conselheiro Adilson lembra a questão da ordem, mas seria como essa antiguidade? Eu digo, no caso dos advogados, pela inscrição, a inscrição mais... Perfeito. É o critério que a gente sempre... Perfeito. Fica quanto aos membros do MP e da advocacia, a antiguidade na carreira. É o 26. Eu só... E aí não observa o Supremo e o STJ. Agora, é o artigo 25 que nós estamos apreciando. Apreciando. Aí a redação proposta para um outro artigo. O que nós estamos apreciando é o 25. E está... Antiguidade do conselheiro para todos os fins regimentais, será por aí... É o 25 que nós estamos procurando, não é a ordem da sessão. Só um detalhe aí, atrapalhando um pouco mais a coisa, conselheira Thais, é que, no caso dos advogados, não seria propriamente carreira. Carreira ou inscrição na ordem. Eu não faço o dia da posse e a idade. Não preciso construir nada, não preciso escrever nada. Não posso ir nada. Esse negócio de conselheiro menos importante que o outro, eu não concordo com isso. É sim, os do Ministério do Público são mais importantes do que os da magistratura, mas aí é normal, é natural. Porque é um conselho nacional do Ministério do Público. Eu também não vejo essa naturalidade, Excelência. Com a devida vene, não acho... Nessa questão também está se discutindo. É só um critério de desempate, conselheiro Fabiano. É um critério de desempate. Eu cheguei um pouco atrasado aqui nessa discussão, eu não vou me estender muito nela, porque... Mas eu queria fazer uma consideração preliminar que, primeiro, não se traz uma questão desimportante, porque nós sabemos como se operam as coisas na prática, na dinâmica cotidiana dos nossos trabalhos, e isso tem o seu lugar, a sua importância. Nós sabemos muito bem como funciona. Segundo, eu acho que, às vezes, nós, importando uma cultura dos tribunais, não nos damos conta de que nós estamos tratando de órgãos com mandatos curtíssimos, dois anos, e que a regra da antiguidade, nem sempre é a melhor regra, não deveria ser um critério, sim, com um peso tão determinante em muitas situações, porque, repito, nos tribunais faz muito sentido, porque ali há uma perspectiva de uma carreira para diante. Aqui, de fato, nós temos mandatos muito curtos, e, às vezes, sou até um pouco... Eu que não, digamos, não absorvo a cultura dos tribunais, porque venho de uma outra... Eu realmente me sinto, às vezes, numa situação de estranhamento em relação a algumas das... dos critérios propostos. Me parece que a proposta do conselheiro Tito digamos é a que não cria esse desnivelamento entre o fato de que se trata de um conselheiro que provenha do Ministério Público, ou do Congresso, ou da Advocacia. Realmente, não vejo com a naturalidade criarmos essas distinções várias aqui por uma ordem que eu, que estou mais próximo do processo legislativo, sei que, muitas vezes, foi uma distribuição, até certo ponto, aleatória. Então, eu realmente não tenho alguma dificuldade, e eu confesso isso aos meus nobres pares, de aceitar, digamos, com a disposição constitucional, como se fosse uma disposição que interferirá aqui na dinâmica concreta dos nossos trabalhos. Portanto, me parece que o critério da idade é um critério mais impessoal, e a impessoalidade que se refere, não à pessoa do conselheiro, mas impessoalidade em relação à composição eclética do conselho. Então, me parece que o critério da idade é um critério mais equidistante dessas, de todas essas considerações que fiz. Perfeito. Deixa eu manter a proposta. Eu acho que o funcionamento do conselho, da forma que tem sido conduzida, ele tem sido um critério razoável. Há um sentimento de renovação no conselho, os mandatos também não são hoje coincidentes por várias questões pontuais. Então, eu insisto na regra atual, e, obviamente, que a proposta sugerida pela conselheira Thais, ao meu juízo, ela traz uma lógica ao conselho. Pois não. Minha proposta ficaria assim, para poder observar a redação atual do 25, a antiguidade do conselheiro para todos os fins será apurada, observada a data da respectiva posse do conselho e a ordem de composição constitucional do órgão, adotando-se, quanto aos membros do Ministério Público, da Advocacia e da Magistratura, a antiguidade na carreira ou a inscrição na ordem. Aí eu poria um parágrafo, só para... Isso que eu estava propondo, não deu tempo de terminar, apenas para manter essa ressalva que o relator faz, que, ainda que haja interrupção no tempo do conselheiro, quando, por exemplo, vai para a recondução e ocorre a interrupção, que ele preserva a antiguidade no conselho. Então, eu faria um parágrafo agora nesse sentido, para manter o inciso 1 que o relator havia sugerido. E aí eu sugeri mais uma coisa, que talvez nós aproveitássemos esse parágrafo para falar a ordem da mesa, porque eu acho que não vai ter outro. Como é que vão tomar assento? Observado, então, essa regra do presidente, do corrigedor, do secretário, do presidente do Conselho Federal, e quanto aos conselheiros, a ordem de antiguidade prevista no CAPUT. Perfeito. Bom, o conselheiro Fabiano acompanha o conselheiro Tito, não é isso? A proposta do conselheiro Tito. E os demais? Há consenso em relação? Há três propostas ainda. Está aí do Jardim e do... Não sei qual só que vai estar afunilando. Acompanhe a conselheira. Acompanhe a conselheira Teixeira. Conselheiro Mário também? Conselheira Thaís? Conselheira Thaís. Então, fica nesse sentido, com a divergência do conselheiro relator e do conselheiro Fabiano. Mas a proposta que você quer está no oitavo, o artigo oitavo. Não, o 25? Não, o 25 trata da antiguidade. A ordem da mesa no oitavo. Ah, eu vou para o próximo oitavo. Então, é parágrafo único. Essa outra coisa. Ah, qual é? É o do Fabiano? Agora o artigo 31. Antes, nós poderíamos voltar para a Jair Matano, no 23.6, que há um destaque de autoria do conselheiro Fabiano, que nós deixamos para votar quando sua excelência estivesse presente. 23.6. É, 23.6. Eu agradeço, em primeiro lugar, a referência de todos os colegas para aguardar o meu retorno. O que eu tenho observado, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é que, quando nós discutimos aqui a abertura do PAD, não raro, nós antecipamos julgamento do mérito. E é natural que seja assim, porque as defesas na tribuna vão tocar o mérito. Enfim, logo em seguida, o que nós observamos? Pedidos de vista. Isso tem sido algo frequente aqui no Conselho Nacional. É sobre isso que nós sabemos? Não, não, não. É os grupos de estudo. Logo após esse, Fabiano. Mas esse é desistir, da excelência. Ah, desistiu? Esse é desistir. Mas deixa que, vossa excelência, como nós... Eu falei 26. Eu falei 26. Então, pode continuar nesse. É, porque eu tinha desistido 26, mas é 23, então, não é? 23. Eu falei 23. É 23. É 23, 6, ok. E este, a que você se refere, qual é? Não, é este. Seria o 18. Seria aquele que eu tinha apresentado e falei que haveria uma nova proposta. Seria o 18, inciso 17. Seria o 18, inciso 17. São três incisos logo em seguida. Ah, é aquele do corregedor, não é? Isso, do corregedor. Então, deixa eu respirar fundo aqui e retomar a linha de raciocínio, mas eu quero chamar a atenção das senhoras conselheiras, dos senhores conselheiros, para o seguinte aspecto. Primeiro, são frequentes aqui, nós estamos, muitas vezes, confundimos mérito com um juízo mínimo de plausibilidade da abertura do processo disciplinar, administrativo disciplinar. Segundo, também não são incomuns pedidos de vista depois dos debates acalorados que nós acompanhamos aqui em plenário. Me chama particular atenção e preocupação o fato de que, em regra, nós temos prazos prescricionais extremamente exíguos, previstos nas legislações, seja na Lei Complementar 75, seja nas legislações complementares dos Estados, e que a abertura do processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição. Então, retardar um pouco esse processo significa, digamos, flertar com a prescrição. E, em algumas legislações, existe mais, existe que a publicação da portaria. E aqui no Conselho, isso se dá com a redistribuição da matéria a um relator e até a publicação. Então, o procedimento que nós temos a adotar tem sido, a meu ver, modestamente, da forma como eu vejo as coisas, um procedimento, assim, disfuncional para a dinâmica do Conselho e que coloca perigosamente a atividade disciplinar do Conselho em perigo. Então, eu conversei, tive cuidado de conversar com o Corregedor Nacional, de conversar com outros colegas, acho que a presença do Corregedor aqui até é muito mais importante do que a minha fala, mas eu acho que seria muito mais saudável se o Corregedor Nacional decidisse pela abertura do PAD. Ele decidiria pela abertura do PAD. Ato contínuo, se ele decidiu pela abertura do PAD, ele não instruiria. Ele não instruiria o processo administrativo disciplinar. Portanto, os conselheiros não estão afastados, não ficariam afastados da atividade disciplinar. O Corregedor abre, conduz a investigação preliminar, mas não instrui. Quem instrui seria um conselheiro, um conselheiro relator, que não integra a Corregedoria. Eu acho que haveria uma compensação, um equilíbrio da atividade disciplinar e nós nos pouparíamos a todos dessa, digamos, de uma discussão precipitada sobre o mérito, porque é natural que aconteça se a decisão sobre a abertura do PAD vier à plenária. Então, eu acho que seria uma metodologia mais dinâmica, mais célere. E, se caso, o Corregedor arquiva, prevalece a regra atual, que é a parte pode recorrer ou até mesmo, em último caso, um conselheiro pode provocar o plenário sobre a decisão de arquivamento. Então, me parece que realmente é uma proposta que impacta a dinâmica dos nossos trabalhos, tem uma relação sobre Corregedoria versus conselheiros, mas eu acho que é uma medida da maior importância para a gente dinamizar os nossos trabalhos e não, digamos, ficarmos, assim, tão expostos ao Instituto da Prescrição. Parece que essa... Se o conselheiro Fabiano me permite, só para tirar uma dúvida. Então, a proposta sua é diferente da do conselheiro Alessandro. A do conselheiro Alessandro, você vai explicar. Você vai explicar. Na verdade, a minha proposta, vamos dizer assim, iria até mais além, no caso. Por isso que eu, conversando, eu fui um dos que conversei com o conselheiro Fabiano, com a própria Corregedoria, é que a minha proposta seria, inclusive, de que a Corregedoria Geral se encarregaria de realizar o processo administrativo. Isso não seria novidade. Em boa parte dos estados é assim que ocorre. Agora, ponderando e conversando com os demais conselheiros e a preocupação realmente de, de repente, esvaziar próprios argumentos do conselheiro relator quando discordou da minha proposta, no sentido de que isso poderia impedir o trabalho dos demais relatores, dos demais conselheiros, a proposta do Fabiano veio, vamos dizer assim, meio que um meio termo com relação a isso. Aí, no caso, o Corregedor abriria o PAD e aí faria, em seguida, a distribuição a um relator. E é importante ficar claro também que ele colocou a questão realmente do prazo de interrupção, porque houve situações, por exemplo, em que o plenário decidiu a abertura do PAD e o tempo que o processo levou para ir, chegar até, eminentemente, um relator, ocorreu, vamos dizer assim, a prescrição. Então, e muitas vezes pode até, porventura, acabar ficando com o relator e ocorrer essa pressão. Então, já que abriu o PAD, eu acho que tem que fazer logo, desde logo, a interrupção da prescrição que é a portaria. Então, eu estou de pleno acordo, vamos dizer assim, por isso até eu retirei a minha proposta, que era até mais concreto, mais dura até, com relação a isso aí. E lembrando que o Corregedor Nacional é o membro do Ministério Público eleito pelo plenário, quer dizer, que ele goza da confiança do plenário e o plenário é livre para cada conselheiro decidir da forma que entender com a sua consciência. Eu queria depois me inscrever para falar. Pois não. Bom, já tivemos, então, a proposta do conselheiro Fábio. Dendo a vossa excelência até a palavra. Hoje, nós temos a realidade em que o Corregedor sequer vota em processos disciplinares e já quer se mudar agora para uma realidade em que ele instaura monocraticamente o processo disciplinar. A preocupação com a prescrição, sem dúvida. É uma preocupação muito relevante. Mas eu penso que isso não se pode, que essa preocupação tem que ser atendida por outros meios. Eu até digo, por exemplo, alguns, não a custo de afetar o que me parece ser o próprio devido processo legal. Dar ao Corregedor, e não estou falando do conselheiro Jeff, como disse, daria a valer a procuração em branco para ele fazer o que ele quisesse com os bens do Alessandro. Agora. Aí é que complicou agora. Eu não estou na pessoa do conselheiro Jeff. Se nós nos levarmos pela intuito do personio, eu voto por aumentar os poderes da corredoria além dessa proposta, inclusive. Porém, nós temos que pensar que esse regimento vai durar muitos anos, vai durar muito à frente. e a instauração de processo disciplinar não é um fato de pouca relevância na vida funcional de um membro, tem consequências drásticas, inclusive, impede promoção e outras providências mais. Então, é uma coisa muito drástica para ser adotada. Nas legislações de muitos estados, é o corredor que instaura. Entendeu? Isso não há uma... Mas em outros estados, não. E na Lei nº 75, também não. Agora, veja, eu acho que existem outros meios para conseguir celeridade. Nós temos aqui, inclusive, aprovamos uma regra, conselheiro Tito, que prevê, inclusive, uma limitação mais efetiva na duração da vista, lembra? Duas sessões seguintes, os autos votam, independentemente de voto visto. Isso é uma maneira, inclusive, de abreviar o processo. Mas eu volto a considerações mais substanciais. É uma consequência, traz uma consequência drástica na vida funcional do membro, não só no sentido de, eventualmente, impedir promoções, mas é mais drástica ainda. A instauração de PAD pode propiciar a suspensão do membro das suas funções, conselheiro Lázaro, conselheiro Alessandro, pode propiciar a suspensão do membro das suas funções. Essa suspensão poderia ser verificada pelo plenário. Isso é uma decisão muito drástica. Não há essa distinção. Não há essa distinção. A questão do apartamento, nós não estamos alterando a regra regimental que reserva ao plenário essa decisão. Então, ele pode abrir e é um pressuposto. E qual é o outro pressuposto? Um pressuposto é a abertura do processo. O outro pressuposto, decisão do plenário. Mas nós estamos na realidade hoje que o corredor não vota, conselheiro Alessandro. O corredor hoje não vota pelo regimento atual. Nós estamos em discussão se vamos alterar isso. O presidente também não vota, excelência. Sim, sim. Eu sei pela discussão. Só para dizer, nós estaríamos passando de um extremo para um outro extremo. hoje o corredor não vota. porque a composição, na composição anterior, se entendeu que não deveria ser assim. Por quê? Com a preocupação para preservar a atuação mais inquisitiva do próprio corredor. Ele tem que estar livre para ser inquisitivo. Inquisitivo. Agora, instauração de pade não é uma mera decisão de inquisição. Ela envolve uma análise de razoabilidade, de plausibilidade, porque não é simplesmente assim, ah, não. É semelhante a instauração da ação penal. Seria semelhante a nós permitirmos que os tribunais instaurassem, que as ações penais originárias fossem instauradas pelo relator do feito no tribunal, não pelo colegiado. O argumento, o conselheiro Fabiano, o conselheiro Ito, o argumento, ora usado, seria o mesmo que se poderia usar para as ações penais originárias nos tribunais. Ah, para evitar a prescrição, vamos dar ao relator da ação penal originária o poder de receber a denúncia em nome de todo o tribunal, subtraindo essa decisão grave, essa decisão grave do plenário do tribunal, como aqui do plenário do CNMP. Instaurar pade contra um membro do Ministério Público equivale a instaurar a ação penal. É similar. É similar, é um raciocínio que se deve fazer com analogia. Portanto, deve ser decisão do colegiado, daquele colegiado idealizado pela Constituição. A ação penal, não entendi o parâmetro. Eu fiz uma analogia, conselheiro Fabiano. Sim, foi razão. Os argumentos que vossa excelência usou, necessidade de prevenir a ocorrência de prescrição, poderiam ser usados também para, no âmbito da Lei 8.038, no âmbito dos processos penais originários nos tribunais, permitir que o relator recebesse a denúncia. Deveria ser feita. Receber a denúncia, o que não é feito, o que não é admitido. Sim, eu estou usando analogia. Bom, mas vamos ouvir agora o nosso corrigidor sobre isso. Presidente, nós voltamos àquele tema anterior, que é buscar mecanismo de solucionar esse problema. Obviamente que, com toda a ponderação das propostas, eu acho que é importante a gente recolher sobre o tema. O que se busca realmente é uma agilização e um funcionamento da corrigidoria e em conjunto do Conselho Nacional. Eu vejo que a abertura não causaria esse dano que está se pretendendo imporra essa abertura. Eu vejo mais danoso o que está acontecendo hoje ao Conselho Nacional, que os processos são prescritos, não se julga os processos. E essa questão, o mecanismo intermediário, eu acho muito positivo no sentido de aperfeiçoar esse sistema. O único aspecto que nós devemos complementar é também impedir o recurso interno, porque se prevalecer o recurso interno, aí é pior ainda. O recurso interno, no caso, da abertura, da exploração. É como a regra proposta que seria recorrível. Como a regra hoje permite esse recurso, isso deveria ser de forma que, da avenida dos que pensam em contrário, eu estaria também de acordo com a proposta do conselheiro Fabiano. apenas, como diz o doutor Mário, nós estamos aqui em tuíto persona, nós estamos discutindo um assunto que é de relevância ao Conselho Nacional e, sobre esse aspecto, deve ser observado. Era o que eu tinha manifestado. Uma inovação na proposta, eu diria que ela só radicaliza, tem a utilidade de ilustrar, com todas as vênias possíveis, a temeridade jurídica dessa proposta, da avenida, de o corrigidão estar à parte, quer se instaurar à parte e sequer impedir o afetado de recorrer ao plenário. Eu acho isso, realmente, muito complicado. Então, eu, excelência, eu até ponderaria se nós trabalhássemos para uma decisão mais ponderada, mais equilibrada, eu acho até que esse requisito eu até tiraria, admitiria a possibilidade do recurso contra a decisão de instauração. Exato, ou seja, nós discutiríamos, mas, ou seja, eu acho que o principal seria garantir dinâmica, eficiência e qual é o dado? Eu concordo com todas as considerações do conselheiro Mário, não fosse a situação caótica das diversas legislações que nós temos. Nós temos, esse é um dado da nossa realidade normativa, nós não podemos negá-lo. Há uma dificuldade tremenda em relação a... E vai se atropelar o direito de defesa. Veja só, em muitos casos, eu não... Não, a instauração não é algo que... A regra de instauração não é... Devido processo legal, forma previsibilidade da regra de instauração do PAD, a possibilidade de defesa ampla, de procedimentos claros, é isso que nós temos que trabalhar. Então, eu me estendi um pouco mais do que eu gostaria. Conselheira, Cláudia Chaves. Eu também sou da turma dos que dariam procuração para o nosso Corregedor Nacional, eu tenho uma grande admiração por ele, sei que ele tem toda a cautela na análise, mas, como diz o conselheiro Mário, nós estamos aqui estabelecendo uma regra para o futuro. Eu me preocupo, eu acho que a própria instauração do PAD é um constrangimento, tem repercussão, sim, na vida e na carreira das pessoas. Por outro lado, concordo com o Corregedor Nacional, do jeito que está, não pode ficar, porque o que está havendo é a impunidade devido à prescrição. Mas eu penso que o remédio que está sendo proposto aqui não é o melhor remédio. Eu acho que a gente tem que buscar outras soluções, nem que seja a cada sessão ter uma tarde ou uma manhã só da Corregedoria ou dar preferência absoluta aos processos da Corregedoria. Enfim, eu penso que nós podemos trabalhar esse tema na pauta. Na nossa maneira de trabalhar, se for preciso, vamos fazer mais sessões. Já vamos ter duas sessões. A gente aqui, pois é, já estabeleceu que tem que fazer no mínimo duas sessões. No mínimo duas sessões. Então, por que não fazemos três, uma dessas fica sendo sempre da Corregedoria, pelo menos uma vez por mês ou duas, enfim. Eu penso que podemos encontrar um outro tipo de solução, reconheço que está grave, não pode ficar como está. Mas me preocupa muito também o direito de defesa, a abertura de um PAD é uma coisa muito séria. Podemos até colocar, conselheira Cláudia, no regimento que os feitos disciplinares terão preferência na pauta. Perfeito. Vamos ouvir o conselheiro Lázaro Guimarães, depois a conselheira Thaís Ferraz. Presidente, me parece que para se observar o princípio do contraditório, do contraditório e da ampla defesa, deve haver uma correlação entre o processo administrativo disciplinar, como isso é da tradição do direito brasileiro, uma correlação entre o processo administrativo disciplinar e o processo penal. E essa correlação só pode haver quando se considerar a possibilidade da defesa preliminar do indiciado e, no caso, sindicado, representado, a defesa preliminar e a apreciação dessa defesa pelo órgão incumbido do julgamento do processo disciplinar, que é, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, o plenário, que vai ter que decidir, pela instauração ou não do PAD, em correlação com a decisão de recebimento ou não da denúncia. Então, me parece que tem que haver essa correlação. É uma questão de simetria necessária para se observar o contraditório e a ampla defesa. aquele que foi objeto da sindicância vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa preliminar. Agora, me parece que deva ser... Mas, em primeiro grau, em primeiro grau, o juiz recebe a denúncia de são solitária do juiz. Qual é a... Nós estamos no segundo grau. Não, nós... Desculpe, nós estamos no que corresponde ao Tribunal Superior. É competência originária do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós não temos que pensar. E, hoje em dia, no próprio... nós podemos julgar. No primeiro grau, o juiz só recebe a denúncia depois da defesa preliminar. Não é como... Vossa Excelência toca num ponto importante. Acho que deve ser garantido ao sindicado o direito de ser ouvido. É um direito do sindicado, não é uma faculdade de estrutura de apresentar e de... O sindicado deve ter o direito de ser ouvido. Ouvido e essa defesa ser apreciada pelo órgão que vai julgar o processo. Vai julgar pela instauração ou não do processo disciplinar. E esse órgão é o Conselho e não o Corregedor. O órgão que vai julgar pela abertura do processo disciplinar é o Conselho e não o Corregedor. Conselheira Thaís. Árae, talvez pudesse solucionar essa preocupação, essa verdadeira angústia que nós temos com a questão da prescrição. Talvez se admitisse a possibilidade, sim, do Corregedor Nacional fazer a instauração, mas fazer um referendo no plenário, trazer o conhecimento do plenário, isso na primeira sessão subsequente. e talvez nesse meio tempo com prioridade com prioridade na pauta, mas a gente evitaria eventualmente um risco de prescrição em algumas situações, quando há elementos muito fortes no sentido da instauração, mas a próxima sessão está marcada por um momento em que não vai acontecer. Ou acontece, como muitos casos das nossas sustentações orais aqui, nos tomarem o dia inteiro quando começam os processos da pauta, nós não temos tempo para pautar. Então, eu imagino que talvez pudéssemos ter essa obrigatoriedade do referendo. Sem efeito suspensivo, conselheira Thaís? Claro. Então, sem efeito. Aí, quando o plenário fosse referendado ou não, já teria sido feita a instrução. Não é um ato que tem que ser referendado, é um ato de competência do plenário. Ele já faz a sindicância. Mera instrução. Que a mera instrução não é causa de constrangimento ilegal. Não, espera aí. Mas nós estamos votando na proposta onde o plenário o corredor instauraria e depois esse pad é redistribuído. Não tem instrução na corredor. Não, mas essa é a do Alessandro. Eu ficaria satisfeita simplesmente com a possibilidade do corredor. A do Fabiano, pelo que eu entendi, o corredor instaura e aí o processo é distribuído a um relator. Então, não tem instrução na corredor. Ah, melhor ainda. O processo é instruído, é instaurado e instruído pelo corredor. Não, não. A minha proposta não. Está que propôr ao plenário a... Não, a minha proposta não. A proposta é... do modelo tradicional, do modelo vigorante no CNJ, por analogia do modelo adotado nas ações penais originárias, de uma maneira, eu diria, temerária. Esse é um ponto daqueles relevantíssimos. Daqueles relevantíssimos. Nós devemos refletir muito no passo da mudança. um pouco, porque esse sistema dos tribunais também não é o melhor. Está-se comprovado a impunidade geral. Gostaria de lembrar que a Constituição, no artigo 93, inciso 8º, que diz respeito à magistratura, mas é, por disposição do artigo 139, aplicada também ao Ministério Público, exige que a disponibilidade, a remoção, a aposentadoria do magistrado e, por extensão, do Ministério Público, do Ministério Público, seja liberado por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. E a leitura que se aplica às decisões de mérito. Decisões, mas nós estamos apenas instaurando o procedimento. O processo prepara esse ato. Então, o ato é da competência do Conselho, no caso aqui. Então, quem prepara esse ato e realiza todos os atos preparatórios, instrutórios, é o próprio órgão. Isso hoje ou amanhã será um conselheiro. Será hoje ou amanhã. É um relator. Bom, eu acho que o assunto já está suficientemente debatido e vamos. Conselheiro, conselheiro relator, a posição de V. Exª. voto com o texto proposto pelo conselheiro Fabiano. Eu só quero deixar claro que eu compartilho a sugestão da conselheira Thais. Conselheira, só estou deixando claro aqui que eu acho que a proposta é uma proposta talvez ainda mais ponderada no sentido de que determina-se a abertura do PAD. Ato contínuo, a matéria elevada para referendo, após o referendo, redistribuída a um relator. Acho que seria o melhor sistema. Perfeito. Então, vou colher o conselheiro Lázaro Guimarães já externou a posição. Eu só gostaria de acrescentar, presidente, que eu entendo que deve ser mantida a sistemática atual, que é, consta da proposta originária do regimento, do projeto de regimento, agora, com a alteração apenas de um corredor participar do julgamento. Não vejo nenhum óbvio se o corredor participar do julgamento. Mas isso acho que tem uma previsão mais adiante do conselheiro Lázaro. Bom, o conselheiro Fabiano já é o proponente, conselheiro Jefferson Coelho, como vota a vossa excelência. Com esses ajustes feitos pela conselheira Thais. Conselheira Maria Esther. Eu acompanho o conselheiro Mário, o conselheiro Lázaro, e a conselheira Cláudia Chagas, no sentido de manter a sistemática atual e ser a decisão pelo conselho. Conselheira Thais. Conselheiro Fabiano. Conselheira Dilson Gorgel. Conselheiro Fabiano e os acréscimos da conselheira Thais Ferreira. Conselheiro Mário já se manifestou. Conselheira Cláudia Chagas. Impedindo máxima vênia e compreendendo os motivos da outra proposta, mas eu voto com a divergência. Voto o conselheiro Mário. Conselheiro Javas Soares. Eu sou presidente na Assuntos Disciplinares, eu sou da bancada do Corregedor. Nesse caso aqui, acho que a proposta foi aperfeiçoada e chegou num ponto muito equilibrado. Conselheiro Alessandro. Acompanho aí o relator só dando a veia legislativa. Então, por 6 a 4, foi acolhida a proposta formulada pelo conselheiro Fabiano com os ajustes indicados aqui pela conselheira Thais. Só me permite, Excelência, é que essa alteração, ela, por extensão, ela, digamos, ela extravasa para outros dispositivos do regimento, como, por exemplo, o artigo 77, artigo 78, eu me comprometo a apresentar um texto com essas modificações já antes da deliberação final do regimento, para que fique muito claro para os colegas. Perfeito. Ok? Senhoras e senhores conselheiros, sendo em vista o horário, eu suspendo a sessão, será retomada às 14h30, que será retomada às 14h30. E retomamos a análise do regimento na sexta manhã, pela manhã. Muito obrigado a todos. e até a próxima. Obrigada. É leve? É leve? Ah, tá. Obrigada. Vocês vão voltar de manhã. Obrigado. Matéria de sexta Câmara. Isso aqui é proclamação. É? Realmente. Proclamação. Você é o relator. Obrigada. Essa turma dos estados, hein? Foi. Deve estar conchavando aí alguma coisa. É. Muito significativo, né? Vou falar pra eles. Enquanto vocês se organizavam pra me depor. Vamos aprovar. Vamos continuar o regimento? Vamos, vamos aprovar. O regimento tá mais fácil. O regimento tá mais fácil. Vamos provar em bloco. É, mesmo, eles estão reunidos. Olha só, tá ali, ó. Olha só desse... Ah, é. Acho que a gente já tem com ele agora um trato. Temos. E aí eu já passo a palavra direto pro Gevesson, né? Vamos começar, gente? Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Dando prosseguimento à sessão, passa a palavra ao nosso corregidor nacional, doutor Jefferson. Vamos apreciar, primeiramente, o relatório conclusivo da inspeção realizada na Procuradoria Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte. Eu estava com a professora, mas eu estava me derrubando. Estávamos aqui antes? Não, depois que eu passei, me derrubo. Quem está querendo me derrubar? Foi. Esse relatório foi previamente distribuído, de forma que eu queria encaminhar a nossa apreciação pelas conclusões da corregidoria. Ou, se seria necessário, ler o relatório na sua íntegra. Isso eu queria submeter aos colegas. Eu proponho que seja pelas conclusões. Todos de acordo? Eu tenho um destaque aqui, pelo menos. Abraão. Abraão. Pois não. Eu vou examinar os diversos relatórios. E confesso que consegui, parcialmente, consegui examinar melhor o do MPF, comecei a examinar o do MPT, olhei por alto o do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte. Eu, desde logo, aponto uma característica desses relatórios. É uma observação neutra que eu faço, comparando com os relatórios anteriormente examinados por nós, ainda na composição anterior, por exemplo, o último, foi referente às unidades do Ministério Público do Estado da Paraíba. Eu notei, dessa vez, não sei se foi realmente intencional, que os relatórios agora são muito mais detalhados, inclusive, detalhados do que anteriormente. Uma coisa, antes de entrar na análise de um destaque que eu gostaria de fazer, esses relatórios de inspeção de unidades do Ministério Público têm uma importância muito grande para essas unidades, porque é um pronunciamento do Conselho, após a realização de uma inspeção, vale dizer, de uma correição ordinária, sobre a situação que se encontra aquela unidade, apontando eventuais falhas, irregularidades, apontando até eventuais boas práticas. E acho que seria muito importante, conselheiro Jefferson, que nós instaurássemos aqui a prática de, para futuros relatórios, a prática de admitir a possibilidade de essas sessões serem acompanhadas pelos respectivos titulares, procurador-geral da Justiça, procurador-chefe do MPT, do MPF, MP Militar, para que possa, inclusive, presenciar o Conselho deliberando sobre os relatórios e, eventualmente, até oferecer alguma contribuição para apontar eventual equívoco do relatório. Eu estou, por sinal, sou relator de um pedido de providência feito por um promotor de justiça de São Paulo, que foi mencionado no relatório da inspeção referente a São Paulo como estando em situação irregular. Inclusive, aquilo foi verberado na imprensa e, logo depois, descobriu-se que aquilo era um equívoco. É um equívoco e ele, inclusive, entrou com um pedido de providência para pedir ao Conselho que altere aquele relatório, eu sou relator, estou trazendo assim, numa oportunidade. Mas eu posso compreender a situação de desconforto que fica o membro do Ministério Público que tem a sua conduta tida como irregular, eventualmente, por equívoco, sem oportunidade de uma manifestação. Aqui, no relatório do MPT, eu vou destacar a proposta de recomendação ao Procurador-Geral da República. Qual é o item, Excelência, por favor? É logo na primeira página, o item 4.1, 4.7. Logo na primeira página. Recomendação ao Procurador-Geral da República, para que garante o número mínimo necessário de servidores no MPT, a fim de diminuir a grande diferença entre a estrutura da Procuradoria da República e da Procuradoria Regional do Trabalho. É verdade que, em alguns relatórios de inspeção anteriormente feitos, a recomendação semelhante constou. Tenho refletido sobre esse assunto, inclusive, quando estivemos recentemente no Estado do Rio de Janeiro, senhor eminente corredor, por ocasião da inspeção lá feita, tivemos reuniões nos diversos ministérios públicos, inclusive também no MPT, a questão surgiu. Eu sei que há uma reivindicação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que seja a instituição adotada de um maior número de servidores. Agora, existe o fato de que existe já uma lei, a Lei 12.321, que criou diversos cargos no âmbito do Ministério Público da União, prevendo, inclusive, a destinação da maior parte desses quadros, desses cargos de servidor, para o MPT. Então, penso que providências já estão em curso e dependem de recursos orçamentários. E o problema tem que ser analisado em seu conjunto, não apenas sob a ótica das unidades do Ministério Público no Estado do Rio Grande do Norte. Isso é algo que tem a ver com o país todo. E, a meu ver, essas providências estão em curso, tanto pelo encaminhamento do projeto de lei, que criou mais cargos para o MPT, de número superior ao do Ministério Público Federal, quanto pela gradativa implementação dessa lei na medida das disponibilidades orçamentárias. A alegação de que a Procuradoria do Trabalho conta com nove procuradores do Trabalho e 37 servidores, e o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte conta com 12 procuradores e 114 servidores. Esses são dados, senhor Corregedor, que admitem mais de uma interpretação. Eu até arriscaria aqui dizer, por exemplo, lendo esses dados, que talvez o que salte à vista seja a existência de um número insuficiente de procuradores da República, lá no Rio Grande do Norte. Agora, o que não é possível é simplesmente comparar quantos procuradores do trabalho temos, quantos procuradores da República temos, em função disso, quantos servidores têm um órgão e como têm outro. Nós temos que fazer pronunciamento seguro, temos que analisar um conjunto de dados, inclusive a movimentação processual. Então, eu tive alguns elementos nesse sentido no relatório, e eu pincei no relatório do MPT e do MPF, que aponta para o seguinte, e eu vejo que os relatórios não têm dados exatamente simétricos, cada unidade fez estatística de um modo diferente. mas, aqui no item 6.1 do relatório do MPT, consta que movimentação processual de 3.999 processos judiciais recebidos para a emissão de parecer, mas vamos arredondar para 4.000 no MPT, lá do Rio Grande do Norte. Com relação ao MPT, nós temos aqui, considerando as unidades da capital e as procuradorias da República nos municípios de Caicó e Mossoró, um total de cerca de 16 mil processos judiciais recebidos. Então, quatro vezes mais. Então, veja, quatro vezes mais o MPT tem um número maior de servidores. Por exemplo, o que eu diria, senhor corrigedor, é que nós não temos elementos aqui, pela sua análise desse relatório, para concluirmos que deva-se expedida a recomendação do Deputado Geral da República para adotar especificamente aquela unidade do Ministério Público do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte, de um maior número de servidores. Eu penso que, concretamente, o que nós temos é o seguinte, existe uma lei que já prevê estabelecer para o Ministério Público do Trabalho um número de cargos maior do que para as outras unidades do MPU, e essa lei está sendo implementada, nós sabemos que está sendo implementada e sabemos que há alguns limites que decorrem de restrições orçamentárias, mas está sendo implementada e estabelecendo o caminho. Agora, quanto a mais, fica difícil nós, a partir das dados parciais e locais, traçarmos um quadro mais genérico e expedimos uma recomendação nesse sentido. Então, eu ponderaria, além do mais, lembro, acho que essa questão atinente à distribuição de servidores no âmbito do MPU, em princípio, isso tem se dado em função, inclusive, de determinações legais, como a já referida Lei 12.321, e diz com a autonomia dessa instituição, o MPU, que tem lá, inclusive, um colégio de procuradores gerais, é o Conselho de Assessoramento Superior, em que questões desse tipo são discutidas. Então, eu devo dizer que tenho até restrição a uma interferência do CNMP nessas questões, quando teria com a interferência do CNMP na organização do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, ou de outros órgãos. De qualquer maneira, trata-se de um problema que está sendo, que foi levado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a esse conselho, por meio de um pedido de providências, ou PCA, não tenho certeza, distribuída a relatoria do conselheiro Alessandro, que está instruindo. Lá vai ser, a matéria será debatida. Então, eu ponderaria apenas pela, eu apresentaria uma, o senhor concedor, com essas observações, uma proposta de suprimir essa recomendação, certo que, como disse, há já um expediente em curso no Conselho, e a questão não tem como ser enquadrada a partir de um ângulo parcial e local. Eu? Eu tenho apenas um esclarecimento. Preliminarmente, eu discordo de que a leitura do relatório esteja submetida à presença aqui do Procurador-Geral do Trabalho, do Procurador-Chefe da República, do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, mesmo porque esses processos são incluídos em pauta, e a pauta está constando para hoje. Se eles tivessem interesse, obviamente, de fazer qualquer reparo, eles estariam aqui presentes para sustentar. Foi dado conhecimento, não é? Além de que, é feito este relatório, e é um relatório prévio, é encaminhado a cada chefia e a cada... e eles rebatem todos os itens e que dá em seja esse relatório conclusivo. Não é um relatório precipitado, tirado, e isso é verificado em loco. Isso é verificado em loco. Há uma equipe que vai ao local e quem participou das expressões conhece. Agora, esse detalhe da recomendação, como bem colocou o conselheiro Mário, é um detalhe que já constava num relatório de uma... inclusive da composição anterior, eu não estou inovando nada aqui. Agora, soberano aqui para decidir isso é o plenário. Se o plenário achar que não deve constar a recomendação, é uma decisão que, obviamente, isso não vai interferir. o relatório da corrigidoria não está se resumindo apenas à questão de servidores. Há outros aspectos muito mais importantes do que está circunscrito à discussão de número de servidores. E essa aqui não é a intenção do corrigidor. Vim discutir número de servidores no relatório da corrigidoria. Não é esse o meu propósito. Porque a recomendação fala em número de servidores. E a verificação em loco, eu acho que isso aí é essencial. O que eu estou retratando é uma realidade que foi vista lá. Agora, esse aspecto de fazer ou não fazer a recomendação é uma decisão soberana do plenário, por isso que é aprovado aqui e não é feito de maneira monocrática pelo corrigidor. Então, eu submeto aos colegas a apreciação. Apenas isso. Mais alguma observação? Enfim, destacamos esse ponto. Eu tenho uma saída aqui, uma solução à mineira, como se dizia. Que bom. Porque eu, inclusive, acompanhei o corrigidor e o conselheiro Mário Bonsagra, juntamente com o conselheiro Tramujas, na inspeção do MP do Rio e do Rio de Janeiro, no Ministério Público Federal. Realmente, essa questão do trabalho, essa questão foi observada nas duas inspeções, em um dos reclamos, me parece até bastante justo, do Ministério Público do Trabalho, dessa falta de estrutura, até uma certa autonomia para fazer esse preenchimento dessas funções. E eu acho que uma prática até de fazer umas recomendações não tem caráter vinculativo, até no sentido de alertar para o problema, e que a proposição do corrigidor não me parece desrazoada. Agora, para evitar esse tipo de debate, poderíamos, eventualmente, se o corrigidor concordar, porque a necessidade de preencher as estruturas administrativas do Ministério Público do Trabalho é latente. Deu para se ver no Rio de Janeiro, no meu caso especificamente. Eu tirava essa parte final e diminuía a grande diferença entre o Ministério Público do Trabalho e o Federal. Não precisava entrar nessa discussão. Só que recomendar para preencher os cargos para unidade inspecionada, a fim de garantir um número mínimo necessário de servidores. Senhora Presidente? Pois não. Senhora Presidenta? Por favor. Depois do golpe... Uma pessoa inteligente? Muito cuidado. Muito cuidado. É o seguinte, eu concordo com o corrigidor ao fazer a recomendação na íntegra, porque não adianta só fazer a recomendação, com a devida vênia divergindo do conselheiro Jarbas, porque não adianta só falar para garantir o número mínimo necessário de servidores. Essa questão, essa diferença do número de servidores entre os dois ramos do Ministério Público da União, isso é falado em todos os cantos, se fala o tempo todo, antes mesmo de estar aqui no Conselho, ou suíço, ou suíço, ou suíço. E sempre se traz, vamos dizer, como o conselheiro Martins, uma justificativa, mas nada que convença ou que cesse o assunto. Então, acho que, havendo a recomendação por parte do Conselho para que diminua essa disparidade entre os dois ramos do MBU, e principalmente para que se preencha os cargos vagos, mas aí já depende de orçamento, depende de lei de responsabilidade, enfim, mas que diminua essa diferença, eu acho que é importante. Ou que o senhor Procurador-Geral da República informa, olha, essas divergências são por isso, por isso, por isso, e foram discutidas no Conselho Superior do Ministério Público da União. Não vejo prejuízo algum em se fazer a recomendação. Pois é, eu imaginava que isso fosse público aqui também, porque essa é uma questão histórica, questão de servidores. Você falou isso? Pois é, então... Não há gravidade. Eu só indagaria, Conselheiro Tito, V. Exª, acho que nós temos elementos para fazer essa análise aqui, V. Exª, por exemplo, não menciona os dados processuais, são irrelevantes? Mas não é isso. São irrelevantes? A questão é muito mais complexa. Conselheiro, o Ministério Público do Trabalho tem uma função fundamental. Não, mas ninguém discute isso, Conselheiro Jarvis. Está se discutindo. Não, o que eu digo... A questão é por aí. Não, a questão é dessa disparidade, porque é dito como se fosse uma opção administrativa de um órgão com poder sobre o outro. Na verdade, foram opções diferentes feitas em momentos históricos idênticos. Mas o Ministério Público do Trabalho pensa diferente. Eu assisti lá atrás. Não, não, não. Foi a mesma... Lá atrás, lá atrás. Diante de carências e de necessidade de tomadas de decisões dramáticas, um fez uma determinada opção, outro fez outra opção. O que leva às disparidades que se verificam até hoje. Nós temos um fortalecimento do Ministério Público em termos institucionais em todos os estados, o número de procuradores do trabalho, proporcionalmente, infinitamente superior ao de procuradores da República. E uma organização administrativa muito mais interessante no âmbito do Ministério Público Federal do que no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Isso foi uma questão de uma opção feita lá atrás. O conselheiro Jefferson vai concordar comigo. Carregamos todos os ônus dessas opções feitas no passado. Agora, há uma tentativa de se equalizar isso ao longo do tempo. Eu acho... Eu concordo com o conselheiro Mário que o Conselho de Assessoramento Superior tem sido uma boa instância no sentido de fazer com que essas disparidades, tanto de um lado quanto de outro, porque é preciso também a dimensão da distribuição processual. Ela é importante para mostrar como isso também está mal equilibrado, porque, enfim, nós sofremos também esse tipo de cobrança. Então, é preciso que a gente tenha um espaço de tempo, um espaçamento no tempo para permitir que essas distorções que aconteceram no passado, elas sejam equilibradas ao longo do tempo. Eu só estou fazendo questão de falar isso porque, para não passar a péssima impressão que geralmente esse tipo de discussão gera, de que houve uma posição egoística do Ministério Público, assumindo para si a totalidade dos cargos administrativos, se superequipando e deixando os outros ramos do Ministério Público da União numa situação de indigência. Não é verdade. Foram opções administrativas tomadas tanto lá como cá, e dentro de um espaço de autonomia bastante amplo para a execução das suas opções. Presidenta, mas... ...no conselho. Presidenta, eu apenas queria esclarecer o seguinte. Não estamos discutindo no relatório da Corregedoria determinação para preencher tantos cargos ou qualquer assunto semelhante. O que nós estamos constatando é que há uma disparidade, fazendo uma recomendação, obviamente, que dentro do contexto do Ministério Público de solucionar esse problema. Isso é uma realidade? É. Dizer que não existe essa realidade não vai colocar no relatório porque... Eu participei, quando fui procurador-geral, não foi só o doutor Jago, foi procurador-geral, não é, doutor Jago? De uma longa negociação com o doutor Antônio Fernando sobre o preenchimento desses cargos. Essa lei, que não foi preenchida até hoje por questões orçamentárias, foi o doutor Antônio Fernando que fez uma negociação longa com o Ministério Público do Trabalho, de preenchimento do âmbito do Ministério Público da União. E aí mandamos um projeto de lei. Posteriormente, fomos surpreendidos com a criação de cargos e novos cargos. Não estou entrando nesse método, mas estou dizendo que nós não estamos aqui discutindo o preenchimento de cargos. O relatório da Criação de Direito se reflete a transcrever, uma realidade. O que o conselheiro Mário, eu não sei se ele teria outra ponderação além dessas que ele já colocou, o que ele está colocando aqui é uma questão de constar ou não como recomendação. Eu não estou aqui discutindo o número de cargos, se isso está razoável, não está razoável. O que ele está se opondo, pelo menos esse é o meu entendimento, se é que eu não estou entendendo equivocadamente, é que isso não conste com uma recomendação, ao que me parece. E o conselheiro Java ponderou, então, que nós aqui fizéssemos um ajuste. Nós não estamos, porque se nós formos discutir questão de cargos e servidores do Ministério Público da União, nós temos N procedimentos aqui, tramitando, não vamos chegar a conclusão nenhuma, nós vamos passar tarde discutindo isso aqui. A senhora está de acordo com a proposta do conselheiro Java? Estou de acordo. O conselheiro Java está de acordo? Estou de acordo. Então ficamos nela. Outra, a terceira, eu tinha a terceira saída, mas já resolveu, resolveu. Já resolveu nessa, fica. É porque eu dou conselheiro Tite. Garantir o número mínimo suficiente de servidores, né? Parou aí nos servidores. Dizia estar colocado nos modos do Ministério Público Federal, não tem problema nenhum. Está bom. Não tem mais outro detalhe. Não tem mais outro detalhe. Pois não, conselheiro Jantos. Não sei se está em discussão todo o outro. Então, aqui no item 10, tem uma proposta de instauração de processo disciplinar em face do procurador do trabalho José Diniz de Moraes. Pelo uso de carimbo, reproduzindo a assinatura desse membro do Ministério Público de Trabalho. Eu só gostaria de fazer umas ponderações a respeito desse tema. É que nós, aqui, como nós não estamos permanentemente em Brasília, nós usamos, às vezes, o expediente, e pelo menos eu uso, de assinatura eletrônica, sem o certificado digital, porque nós não temos ainda programas de edição de texto capazes de fazer essa movimentação por e-mail de assinatura com certificação digital. E aí, presidente, isso, quando eu vi essa, me preocupa porque, por exemplo, se eu uso esse expediente e tem se revelado necessário, porque, às vezes, se torna impraticável o deslocamento de Recife aqui para Brasília para assinar um documento de uma decisão que eu adotei, ou então para proferir uma decisão liminar, e esse expediente tem ajudado a evitar esses deslocamentos. Então, se eu uso esse expediente, que mais ou menos... A diferença é porque o carimbo é físico e a assinatura que eu uso é virtual, mas é mais ou menos a mesma. Então, eu sugiro, eu coloco em discussão essa questão, que, ao invés de se, de imediato, instaurar o processo disciplinar contra o procurador do trabalho, se não seria o caso de se recomendar para ele, de maneira absoluta, eliminar esse procedimento, que realmente é arcaico. Conselheiro Lázaro, apenas só um esclarecimento. Agora, o certo é que esse expediente também que eu uso, ele não... A rigor, ele não é plenamente regular, porque a assinatura eletrônica só é válida com a certificação digital. Agora, nós não temos condição. Por quê? Porque não há um editor de texto ainda que... O Word diz que faz isso, mas, na verdade, não faz. Quando se chega no final que vai imprimir, não sai a anotação lá, o registro da certificação digital. Então, é isso que... E é isso, Lázaro, só um esclarecimento. É isso que eu coloco para... Esse aspecto é importante a gente esclarecer, porque esse foi objeto de uma reclamação da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na seção do Rio Grande do Norte. Nós estivemos, pessoalmente, naquela oportunidade, com o conselheiro Adilson, na Ordem dos Advogados do Brasil, e eles fizeram essa reclamação, que constou de uma ata formal de uma reunião que nós tivemos na OAB com todos os conselheiros estaduais e federais da OAB, onde foram discutidos vários aspectos de relacionamento do Ministério Público com os advogados, tanto do âmbito do Ministério Público Federal, do trabalho estadual. E essa era uma reclamação que era o único membro do Ministério Público, no Ministério Público do Trabalho, que não recebia advogado. Ele não recebia advogado. Por que ele não recebe advogado? Ele não vai lá. Essa é a realidade. Mas aí é outra coisa. Sim, mas aí é porque, você lê, você pensou... É que aqui atrás tem vários fatos relacionados com o atraso de processo dele. Mas só estou dizendo, é a motivação. É a instalação do processo disciplinar. Para carimbalar os processos dele e tal, e justificar. E são vários fatos. Não é isoladamente, não está se abrindo esse procedimento, exclusivamente porque ele tem um carimbo. Mil quilômetros de distância de Brasília, né? E o procurador mora lá na cidade, né? Não é isso. Eu estou me refirindo mais aqui. Eu sei que é... Dentro desse contexto, o procurador está lá, devia estar, ele devia assinar e tal. Agora, a questão é como está aqui, é a motivação. É a própria motivação. Professor Lázaro. Senhor presidente, sobre isso aí, o conselheiro Lázaro levantou uma questão importante acerca disso. E ele disse que usa e tal, imprime aí a assinatura dele porque ele está longe e não pode comparecer. Quer dizer, então, o que o conselheiro Jefferson disse, se ele está usando o carimbo é porque ele não está lá agora. Se ele não está lá, está errado. Ele tinha que estar lá. Quer dizer, o conselheiro Lázaro só usa esse expediente. O carimbo também é errado. Sim, pois é, mas eu acho que tem que... A questão do carimbo, e como disse o senhor corredor, tem que se instalar um procedimento, exatamente porque o sujeito está usando o carimbo, porque ele sequer vai lá. Então, não creio que alguém ache difícil assinar, então eu vou fazer um carimbo. E como foi dito, ele não recebe advogado. Também porque não está lá. Mas aí quis que a motivação da instalação do processo disciplinar seja essa, e não o próprio uso do carimbo. O quanto é o uso do carimbo, me parece que a proposta adequada seria de recomendar para ele eliminar. Eliminar, mas essa é a questão. Eu me preocupo por isso, porque eu não gosto de exigir dos outros o que eu não exijo a mim mesmo. Qual é o item, por favor? É o item 10. 10.6. 10.16. 3. Eu nem vi a questão do carimbo. Eu não vi a questão do carimbo. Começa lá no 9. 9.2 já vai falando sobre... Mas tem outros itens. Sim, sim. A distribuição é descompensada em relação a esse procurador. Atraso nas manifestações. É, atraso. Tem vários itens aí relativos a esse procurador. Eu estou me referindo especificamente à questão do uso do carimbo. Então pode englobar o processo. É, o processo disciplinar é para apurar tudo isso. A questão do carimbo, o outro e tal, englobar tudo. E não abrir um para cada um. Isso? É. Entendeu? É um único procedimento, então, disciplinar, para apurar todas essas condutas ali, onde você coloca o sentido de abrir. Obviamente que também tem um outro aspecto aqui, que nas próximas relatórias estará mais aperfeiçoado, diria até, porque esse foi o primeiro relatório que nós fizemos. quando assumimos a corrigidoria e... O que acontece aqui é para rogar a pressa no processo eletrônico, que resolve isso. Teria mais algum ponto, conselheiro Lázaro? Não. Eu tenho mais uma dúvida aqui. e minha conselheira. Não, é questão de só menos importância. eu já achei que não... acho que não tem mais relatório. ...10.15, doutora Cláudia... Conselheira Cláudia, 10.15, 10.16, ainda prossegue, né? Então, seria realmente, eu acho que a observação do conselheiro Alessandro, que é de que fossem lobados todos os fatos e não direcionados a esse aspecto. A tipificação, diria-se, não fosse o carimbo, não tivesse incluído sobre os diversos aspectos a serem analisados, sem que se identificasse apenas o uso do carimbo como motivo ensejador da apuração de procedimento. É isso, conselheiro Alessandro? É isso, exatamente. Podemos conduzir assim, então. Claro. O primeiro também já foi... Está tudo pronto, né? Tudo pronto. Mais alguma observação? Vou considerar, portanto, aprovado, todos de acordo, aprovado o relatório da Corregedoria em relação à inspeção realizada no Ministério Público do Trabalho no estado do Rio Grande do Norte. Conselheiro Jefferson, vossa excelência continua com a palavra. Eu vou para a palavra, obviamente, que agora teremos mais... Para o Ministério Público Federal, né? Para o Ministério Público Federal, obviamente. Eu volto a ponderar o seguinte, foi feito o relatório preliminar, foi ouvido a unidade e foi oficiado, além da publicação da pauta, houve um ofício a cada chefe sobre a apreciação do relatório. Então, eu acho que da forma que nós fizemos o Ministério Público do Trabalho, poderíamos também só pontuar as situações. Eu acho que o Conselheiro Mário tem uma... Como eu disse, eu procurei ler os relatórios e até na medida do possível confrontar com aquelas informações preliminares prestadas por cada unidade. Deu uma olhada por alto na do MPT e também deu uma examinada na do MPF. Do MP Estadual eu não consegui, porque é muito grande, né? Mas aqui, há uma... Anotei aqui uma determinação que consta no item 16, referente à publicidade dos contratos, né? Eu encontrei no próprio item 17.2.2 do relatório da corredoria que foi distribuído aos conselheiros, Uma informação que estaria... Informação assim anotada. Conclusões e sugestões da corredoria nacional. Quanto à ausência de disponibilização de informações contratuais em site governamental, SEASG, a unidade gestora demonstrou que os dados têm se lançado no sistema em questão, não havendo encaminhamentos a fazer neste particular. Está a folha 28 do relatório. E agora aqui no item 16.5 foi pedida uma recomendação. Então, a minha questão é se isso já não teria sido esclarecido conforme ficou aparentemente sugerido no próprio relatório da corredoria, folhas 28. E aqui é uma referência também no relatório, na resposta da unidade local do Ministério Público Federal, de que as informações estariam disponíveis no site, informações sobre os contratos, estarem disponíveis no site comprasnet.gov.br. Então, a minha questão é se essa questão não se teria superado, como sugeriu o próprio relatório da corredoria, as folhas 28, item 17.2.2. Não está tratando especificamente dos contratos administrativos e outros da licitação. A licitação já estaria realmente solucionada. O que a gente tem feito, conselheiro Mário, é, obviamente, que até tecnicamente nós precisamos de um prazo para cumprir algumas determinações. Então, e vou silenciar, sabe que o sistema é nacional, é sempre centralizado em Brasília, ou na Procuradoria Geral do Trabalho, ou na Procuradoria Geral da República. Não é uma responsabilidade do procurador-chefe lá naquela unidade. Então, o que nós estávamos propondo é que fizesse um, talvez, em vez de uma determinação, até uma recomendação, de que, num prazo maior, fossem inseridos esses contratos, que o Excelência sabe muito bem, que não vai ser só o do Rio Grande do Oste, seria de todo o Brasil. Mas estaria havendo a falta de publicidade nos contratos? É, seria isso. Pela falta de inserção no... Da inserção, né, como mandar, inclusive, a própria... A própria... A lei... A lei... Não trata-se de uma irregularidade. Seria uma... Nem está sendo tratada como uma irregularidade. É um critério utilizado para todos os anos. Seria uma inconsistência que seria feita, inclusive, por aqui, pela Secretaria Geral. Então, não está havendo, propriamente, falta de publicidade. Não, não. Mas é que constou no relatório. É, constou no relatório, porque, realmente, até então, não estava sendo inserido. Agora, esse sistema não é lá da PR, da Procuradoria da República, no Estado do Rio Grande do Norte. É um sistema centralizado que vai dispor de tudo. Agora, necessita que a administração central dote algumas previdências a serem inseridas. E demos um prazo aí de 60 dias a partir de agora. Essa expressão, solucione a constatação de falta de publicidade nos contratos, que, aparentemente, sugere até uma irregularidade, que, a meu ver, seria até meio séria. Mas isso não haveria outra maneira de expressar essa preocupação de vossa excelência? A redação, vossa excelência, fala mais amena, diria-se. Mais polida. Na verdade, como disse, está havendo a publicidade, tem a vida. Colocar a falta de divulgação, transparência, não é? É, transparência. E o critério utilizado para os outros ramos, não é? O mesmo critério. Talvez no sistema... Claudinho, com o conselho. Eu vejo, mas acho que entendi a posição. Você está dizendo falta de publicidade de contratos no sistema CISG, é isso? É, que tem que abastecer, vamos dizer assim, tem que alimentar esse sistema. Eu poderia constar isso, surgindo, especificar falta de publicidade nos contratos no sistema CISG, não obstante a divulgação no Compras.net. Acho que isso representaria a realidade, que não é a mais... A segunda observação de vossa excelência, mas não haveria, provavelmente, falta de... Pode ser assim? Pode ser assim? Todos de acordo? E o outro item? Estava em desacordo. Exato. Item 21.3. 21.3. O item 21.1 fala da telefonia, serviço de telefonia fixa e móvel. Conta falhas e fragilidade de controle de telefonia naquela unidade gestora. Aqui, é... Estaria a observação contida no relatório, próprio relatório preliminar, na resposta ao relatório preliminar, que é um sistema que impõe... Existe um sistema já automático de controle... Então, o mensal de relatórios por ramal, etc., e para, inclusive, fins de recolhimento de GRU. Eu não sei se essa impressão que eu tive, que essa informação não teria sido... Essa questão é uma questão até que incomoda todos nós, membros do Ministério Público, com essa tarifação, diria assim, de gasto telefônico. Tudo que ultrapassa esses valores, que isso é regulamentado por uma portaria do Procurador-Geral da República. Então, tudo que ultrapassa esses valores, na época eram 300 e 500 individuais, a gente tem que complementar, emitir... O que a gente está propondo é encaminhar o DIN para fazer esse acompanhamento, porque não vai ser o conselho que vai ficar checando se recolheu... Eu só vou ressalvar a minha posição, porque, pelo que eu consto aqui, aparentemente está em ordem lá, pelo que posta na documentação. Então, eu ressalvaria essa parte. Mas isso daí, normalmente, quando ultrapassa, a gente recebe uma comunicação e paga na hora. É, uma gru, mas o que a gente está dizendo é que não tem... Então, está se remetendo ao DIN verificar isso aqui, sabe? Agora, outro ponto, já outra questão. Quanto a veículos de representação, uma proposta de recomendação, visando alteração da... Olha, está no relator... Não tenho aqui... Eu pincei do... Folhas 24, eu acho. Não, 24 não é, 24 é outra coisa. Veículos de transporte. Folhas 36, 37. Veículos de transporte, de representação. Aqui é uma recomendação para alterar a portaria PGR, que é de 13, 2003. Como essa portaria abrange todo o Ministério Público Federal, pelo menos, eu não sei se todo da União, eu não consegui, conselheiro Jefferson, aqui me convencer de que... Exatamente do que está sendo discutido aqui, entende? Uma portaria do Procurador-Geral da República e o Tribunal de Contos também faz um enquadramento do tipo de veículo, veículo de representação, veículo de serviço. O que se está colocando aí? Esse não é um problema que nós encontramos apenas no Ministério Público Federal. Tem sido, assim, muito comum no âmbito do Ministério Público da União. A compra dos veículos, de veículos, assim, de alto padrão para atividade de serviço. Quer dizer, você, conselheiro Amário, pela descrição até dos veículos, como tem, tanto no âmbito do Ministério Público do Trabalho, como do Ministério Público Federal, e eu não sei, assim, se do Distrito Federal também teríamos, assim, o tipo de veículo que utilizasse, quer dizer, a Hilux, do último modelo, assim, para utilizar, quando o Tribunal de Contas, inclusive eu cito aqui, lá, aquela orientação do Tribunal de Contas, é que esses veículos sejam guardados os seus, as suas diversas, em razão do tipo de veículo, eles obedeçam padrões de uso de veículo. Você não pode comprar uma Hilux para utilizar como carro de serviço e vice-versa. Então, o que a gente está propondo, obviamente que isso é um exame da administração do Ministério Público da União, é se adaptar a essas normas do Tribunal de Contas da União, e a própria Aldinho pode verificar isso. É isso que... Aplausos Aplausos Obrigado. São essas as observações que eu teria a fazer, conselheiro Jefferson. As correções que... Mais alguma observação? Nenhuma? Considero, então, que todos votaram aprovando o relatório de inspeção realizado no Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Norte. E tem o seguinte da pauta, também com a palavra do conselheiro Jefferson, a inspeção realizada no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte, com referência ao Ministério Público Estadual, é um pouco mais volumoso relatório, até em razão do próprio número de membros no Estado. Então, daí eu fiz a questão de, previamente encaminhar, da mesma forma do Ministério Público Federal, nós encaminhamos o relatório prévio à Corregedora Geral do Ministério Público Estadual e ao Procurador-Geral de Justiça, que prestou todas as informações que foram objeto deste relatório. Então, eu aqui estou à disposição para qualquer mais ponderação a ser feita, especificamente em relação a esse relatório do Ministério Público Estadual. em discussão. Eu devo dizer que eu não consegui ler o relatório do MP do Rio Grande do Norte, que é muito grande. Eu li a olhada por cima, até estão indagando ao conselheiro Alessandro o que ele destacaria aqui, ao conselheiro Jabas, ao conselheiro Tito. Aliás, eu teria, com relação ao MP do Rio Grande do Norte, até uma proposta de uma menção elogiosa, quanto ao seguinte, foi pioneiro na divulgação da remuneração dos membros do Ministério Público, divulgando, inclusive, de modo nominal, individual e nominal. Enquanto nós estávamos discutindo aqui, eles estavam divulgando. Então, achei uma iniciativa bastante feliz e elogiável dele, até, e penso que até deveríamos mencionar no relatório. ...do trabalho que está sendo feito a nível do Ministério Público Estadual, no combate implacável à corrupção no estado do Rio Grande do Norte, com um trabalho no âmbito do Ministério Público Estadual. A questão do patrimônio público realmente tem sido assim. Obviamente que é uma, diria assim, uma construção de um novo, de uma nova perspectiva do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, quer dizer, um aperfeiçoamento, outros virão e construirão, como é, dando ênfase também a esses temas já, mas é uma, muito importante, como o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Mofre, conduz de forma muito profissional aquela unidade do Ministério Público Brasileiro. Isso realmente é uma coisa que nós, um fato que nós constatamos na inspeção. Lembro que fui relator de um PCA envolvendo uma discussão sobre critérios para promoção por merecimento ou remoção por merecimento, e houve até uma concessão de eliminar na ocasião, e o Ministério Público do Rio Grande do Norte acompanhou o caso e se empenhou em, assim que o Conselho tomou a decisão em regularizar, fez uma consulta depois, me chamou a atenção essa preocupação deles de procurarem acertar. E um outro PCA que chamou a atenção também do Rio Grande do Norte e da União Estadual foi o seguinte, num excesso de zelo, de observância do artigo 37 da Constituição, do princípio da impessoalidade, chegou-se a fazer uma espécie de concurso público para preenchimento de cargos comissionados. Chegou até a ser discutido aqui, me parece que o plenário, por maioria, não respaldou esse entendimento, mas eu até, junto com o conselheiro Adilson Gugel e alguns outros, eu vi com ótimos olhos essa iniciativa. Presidente, eu acho que eu queria, antes de que a gente fizesse o encerramento, eu queria agradecer a colaboração do Ministério Público no Estado do Rio Grande do Norte, tanto o Ministério Público do Trabalho, como o militar e o Ministério Público Federal, nas atividades de inspeção da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados, a elaboração preliminar do relatório, membros, servidores e colaboradores. Foi muito importante a colaboração com a Corregedoria Nacional. Da mesma forma, agradecer a participação dos conselheiros que lá estiveram e também da presença de acompanhamento por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Era isso que eu queria registrar aqui no final desse relatório. Conselheira Cláudia. Senhora Presidente, eu queria aproveitar para parabenizar a Corregedoria pelo trabalho exaustivo, muito bem feito, e pela metodologia de nos passar essas planilhas, que eu acho que facilitou bastante a apreciação dos relatórios. Passou antes também, mas essa sistemática tem nos ajudado. Então, meus parabéns ao Corregedor Nacional e a toda a sua equipe. Nossa, parabéns. Todos. Todos. Parabenizo o eminente corredor. Bom, considerando, então, a unanimidade desse conselho, foi aprovada o relatório de inspeção do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com expressão de admiração e elogio ao senhor Corregedor Nacional. Me foge as palavras, eu estou com um problema sério. Eu quero só fazer mais um elogio. O Corregedor aqui botou em uma das suas recomendações para que o Ministério Público do Rio Grande do Norte inscreva seus projetos inovadores no nosso banco de projetos. Acho que foi uma ótima medida. Conselheira Thaís, a excelência tem a palavra. Apenas queria pedir ao conselho aqui para me autorizar a fazer a prorrogação de um prazo para a conclusão do trabalho de uma comissão de processo disciplinar, que solicitou de forma justificada a prorrogação. É o processo disciplinar número 558 de 2012. 558 de 2012, 37. De acordo com o registrado, então, a aprovação desse conselho em relação à prorrogação. Eu também gostaria de solicitar a prorrogação por 60 dias do processo disciplinar 383 barra 2012, traço 68, e do processo disciplinar 385 barra 2012, traço 57. Gostaria de solicitação por mais 60 dias. Todos de acordo? Eu também preciso fazer uma prorrogação, só estou levantando o número do processo. Pois é, em relação aos processos referidos pelo conselheiro Fabiano, então, autorizada a prorrogação. Eu tenho aqui também uma comunicação para cumprimento do artigo 6º, inciso 12º do regimento interno desse conselho, que no período de 25 a 31 de outubro próximos, o conselheiro Almino Afonso estará impossibilitado de exercer as suas funções institucionais por razões pessoais. 25 a 31 de outubro. Para o presidente, só que eu já tenho o número do... Pois não, conselheiro. 795 barra 2012, dígito 6, prorrogação. Também por... Então, estou de acordo, autorizada a prorrogação no feito referido. A Comissão de Planejamento Estratégico e ainda de Comparamento Legislativo, que não foi instalada, então, continua com essa atribuição, tem promovido reuniões com... órgãos do... vamos dizer, da União, sobretudo do Poder Executivo, com o objetivo de manter a interlocução com os poderes e ontem esteve aqui conosco o subchefe da Casa Civil da Presidência da República, uma reunião muito produtiva, com a oportunidade de uma aproximação, interlocução maior, até questão da produção legislativa. E o... Sua Excelência, o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, foi convidado para estar conosco e a programação que fosse no dia 21 de novembro, que é a véspera da reunião, do mês de novembro. Só que nesse dia, é o aniversário de casamento do ministro e ele não pode vir. Obviamente que ele está muito certo, né? E é uma sugestão original que eu trouxe para o presidente que quer participar, o doutor Gugel, seria 7 de novembro. E a minha... é aquela véspera de um dia seguinte, de vários eventos aqui, né? Véspera de eventos aqui no Conselho ligado à Enaspe. Então, a gente já havia sugerido, mas depois fui observar que nesse período está havendo a correição no Ministério Público da Bahia, e também é uma quarta-feira, normalmente o presidente participa das reuniões do Supremo. De toda forma, eu gostaria, vou encaminhar para os... senhoras e senhores conselheiros, essa pauta, para verificar se nós podemos estar no mesmo dia aqui para dialogarmos com a AGU. Como eu disse, a previsão seria 7 de novembro. Tem esse problema da... véspera do evento da sua organização. Só que nesse dia tem Supremo. não sei se o doutor Gugel não se atentou a isso e iria verificar que ele gostaria de participar. E também tem a correição na Bahia. Então, podemos tentar organizar... A própria coisa acerta o mandato. Exatamente, mas eu estou tentando até alertar porque eu sei que nem todos os membros desse conselho vêm aqui toda semana. Eu venho, eu procuro vir toda semana, mas por um motivo ou outro, outros conselheiros. Então, eu só queria trazer esse assunto, vou acertar. Obrigado, senhor Presidente. De vossa excelência, eu fico muito honrado. Mas, nesse caso específico, eu queria verificar a possibilidade de todos os conselheiros, se eventualmente designando uma data, a possibilidade de estar participando. Porque até a agenda com a AGU é um pouquinho diferente das demais, que são mais propositivas. é que é uma agenda um pouco mais complexa. Então, eu queria ver até os embarradolados. O senhor, Jarbas, vossa excelência mencionou que procuraria uma data que pudesse estar presente o presidente do Conselho. Exatamente, o presidente Gugel, que até já deu... Após o ciente dele aqui, que eu vou passar agora aqui o convite, que nós temos tentado organizar, ele está ciente. Só que eu não sei se essa data vai ser a melhor. Então, é exatamente isso que eu queria trazer. E pedir, né? É, provável é dia 7. Agora, não sei se será a melhor. Mas vamos ter inspeção do dia 5 ao dia 9 na Bahia. Pois é. Fato novo para mim. Então, nós vamos tentar verificar uma alternativa. Pode ser próxima outra sessão? É, não, não pode. Eu expliquei. É porque, né? Acho que eu... Eu falei até que tem o aniversário de casamento do ministro. Ele não vai, né? Obviamente, trocar um pelo outro. Eu tenho toda a razão. Então, era isso. Só queria trazer isso. Eu vou encaminhar e pediria a possibilidade de todos estarem aqui no mesmo dia. Sra. Presidente, é que eu me lembrei da necessidade de referendar a prorrogação de um PAD. É o PAD 406 barra 2012 traço 34. A comissão pediu mais um prazo. Eles estão em fase final, estão encerrando. E como o prazo se encerrou no intervalo entre as sessões, eu concedi agora o submeto ao plenário. De acordo, o Conselho, então, referendou a prorrogação. Pois não. Uma retificação, senhora presidente, se me permite, conselheiro, nos dois processos anteriores aos quais fiz referência, se tratava também inicialmente de referendar a decisão e depois extensão por mais 30 dias. Eu julguei que fosse desnecessário entrar nesse detalhe, mas, tendo em vista o cuidado da conselheira Cláudia, faço essa retificação agora. Então, por favor, anota a retificação no sentido do referendo. Conselheiro Almino. ...em nome do Ministério Público do Trabalho com o objetivo de ratificar o encaminhamento do projeto de lei número 4356 barra 2012 e cria cargos no âmbito do Ministério Público do Trabalho de subprocuradores e outros cargos. O projeto já foi encaminhado ao Congresso, mas se busca através desse procedimento então somente a ratificação. Eu estou votando no sentido que seja ratificado o projeto de lei tal como foi encaminhado. Perfeito. Todos de acordo? Então, ratificado nós temos do relator. Eu vou apenas ter mais um assunto final aqui da minha parte. Pois não, doutor Jair. No dia 31 de maio será lançado na Paraíba um projeto junto com o Conselho de outubro agora, maio, um projeto junto com a corredoria do Conselho Nacional de Justiça denominado de Juiz na Comarca. Obviamente que há uma extensão ao Ministério Público brasileiro que está sendo objeto de um convênio assinado pelo presidente e eu estarei lá na Paraíba no dia 31. E eu havia distribuído aqui uns dados com referência às autorizações que nós temos concedido no âmbito do Ministério Público dos membros que residem fora da sua localidade. Aliás, um número que eu queria pedir autorização ao plenário do Conselho para fazer uma verificação em todo aquele ramo ou o Ministério que estivesse além de 10% do quadro total de membros residindo fora. Isso é uma... Antes de tomar qualquer iniciativa nesse sentido, fazer uma verificação. Não estou aqui afirmando que há qualquer legalidade nisso que estão residindo. Obviamente que se a autorização está dentro de uma resolução do Conselho Nacional ou não. Então, seria um caso mais de levantamento de dados e de não de imputar alguém alguma ilegalidade nessa concessão. E fazer um estudo se necessita algum ajuste à resolução ou não. Era isso que eu queria submeter aos colegas. Eu gostaria também de fazer uma sugestão o que gerou, inclusive, em alguns lugares, a expressão dos promotores TQQ, que trabalham... ...forma aleatória, pegarmos o Estado através do portal de transparência que coloca a designação dos membros do Ministério Público nos dias de sexta a segunda, inclusive nos finais de semana, que a gente fizesse isso através de uma comissão, porque a grande dificuldade é nós constatarmos a presença desses membros nos finais de semana na comarca. Há notícia em alguns Estados que os promotores residem todos praticamente na capital. e acho que se nós abrimos um procedimento administrativo nesses casos identificados em que os promotores não estão no final de semana, não estão no plantão na comarca, eu acho que nós daremos uma contribuição muito grande para a sociedade brasileira. Então, eu não sei o que pensam os conselheiros. ... ... ... ... ... Quem são esses membros que, infelizmente, não estão cumprindo com a submissão? É verdade que faltam muitos promotores, mas tem muitos promotores que faltam também, em ambos os sentidos. Então, eu faço essa proposição para que seja submetida a apreciação do plenário se fosse a excelência do TDP. Pois não, então, está em discussão ambas as propostas do conselheiro Jefferson, agregada pelas considerações do conselheiro Almino. e o presidente de direção. Não, não, pois é, está em discussão. Só de relembrar. Estou esperando aqui. A mesma proposta, mas no sentido de um levantamento de dados ainda, uma fase, eu diria assim, uma fase preliminar. E, assim, de... ... ... ... ... ... ... Essa comissão se teriam... Se teriam... Se for partir daqui, essa comissão valeu imenso de percorrer o país inteiro para fazer essa verificação. Não, não, é verificação por telefone. Por telefone, não precisa percorrer nada, não, conselheiro. Eu acho que eu não me... Não, não, Simplesmente, essa comissão viria para o conselho, com possivelmente de conselheiros, no final de semana pegaríamos num portal de transparência, ó, promotor tal é plantão da comarca tal. Mas o telefone é celular, celular você atende para qualquer lugar. Aleatoriamente, não, mas nós temos como pegar um telefone fixo, não, nós gostaríamos de falar sobre declinar-se um telefone fixo. Eu acho que concorda com as preocupações do conselheiro. Nós corremos um sério risco de identificá-nos aí, praticamente, no interior desse país, 50% dos promotores que nós vamos no contato. Esse risco nós corremos. Isso aí pode dar muito trabalho para a gente. Muitos ficam de plantão no celular, existe o celular do plantão. Aí você vai ter acesso a ele. que ele diga o telefone fixo, o telefone fixo para que a gente possa entrar em contato. Ele está de licença? Não, estou de licença, não tem problema. Então, eu só justifique. Mas eu acho que nós precisamos fazer isso, porque não existe uma outra forma de controle. De pensar melhor um critério. Acho que é o critério, mas, assim, amadurecer o critério. uma vez. Nós não poderíamos criar essa comissão, penso que a Comissão de Controle Administrativo, a Corregedoria e mais um membro que se disponha, para que a gente escuta esse critério no âmbito, talvez, da própria Comissão de Controle Administrativo, mas que já ficasse aprovado pelos conselheiros. Conselheiro Mineiro, entendo a preocupação e acho que, vamos dizer assim, realmente tem sua plausibilidade, mas acho que a gente poderia ir por partes, primeiramente, embora seja por um outro ângulo, mas o objetivo acaba sendo, de certo modo, o mesmo. Não se trata, o conselheiro, se eu não me fiz entender, talvez pela minha ignorância. O que ele está propondo são os membros que, em tese, estão autorizados. Estão autorizados. E os nossos, não. É para verificar se o promotor está permanecendo como deveria permanecer na sua promotoria aos finais de semana, nos plantões. É uma coisa absolutamente... Mas, em tese, a proposta do conselheiro e do corredor é no sentido até de saber se está havendo excesso nessas autorizações. Seria isso, não é? Eu acho que, em contrapartida, acaba... Mas não se trata, são coisas absolutamente diferentes. Desculpe mais uma vez, não tenho feito entender. Mas o que ele está propondo são aqueles que detêm a autorização que eu estou propondo. É aquele que deveria estar na promotoria e não se encontra na promotoria. Penso que é uma medida pedagógica, a medida que nós identificarmos isso. Abriu o PAD, ele vai justificar, não, estava com a mãe doente, fui para a capital e tal, mas abriu os olhos dele que nós vamos passar a fiscalizar isso. isso com relação a quem estiver de plantão, é isso? Não, em relação àqueles membros que devem ficar e não ficam e plantão e não ficam e aqueles que devem residir na comarca e não residem. É para as duas coisas. Não, eu acho que é interessante, só não sei se realmente se a comissão seria a melhor solução. Eu queria fazer uma sugestão para o senhor presidente dentro do que foi falado. Essa questão da residência fora da comarca, autorizada, a resolução mesmo prevê até 60 quilômetros, uma coisa assim. E caso... Depende, depende muito. No meu caso, o meu estado é de 60 quilômetros, pelo que eu me lembro. E, quer dizer, de estar uma hora na comarca, no fórum, na promotoria, na procuradoria, pelo menos o meu estado foi regulamentado assim. E é uma situação que realmente tem que ser verificada, se há um abuso, isso faz parte do processo de aperfeiçoamento do Ministério Público. A ideia do conselheiro Almino não é de todo ruim, não. Tem um lado positivo, sim. Agora, talvez, se a gente tivesse um tempinho para refletir melhor sobre ela e voltar até com a proposição na próxima sessão, só para nós fazermos o encaminhamento, qual que é o melhor caminho? Eu só não gostaria que fizesse depois de agosto do ano que vem. Não, 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 pelo contrário. Vossa Excelência sabe que nessa parte eu sou muito objetivo, eu sou muito objetivo e não tenho essas posições corporativistas, pelo menos eu tento não ter. Não poderíamos tratar, até para pensar uma forma, porque realmente tem, é uma minoria, eu posso garantir uma minoria que existe, que desliga o celular, que não atende, que não vai, tem, talvez as outras instituições também tenham. Então, ver um melhor instrumento também, para não parecer outra imagem, outra ideia, eu me comprometo a sentar com Vossa Excelência, quem mais quiser, para a gente depois formalizar isso, se for o caso. Só mesmo, eu não tenho essas posições de ficar defendendo gente que não trabalha, não faz parte do meu, defender gente que não trabalha não faz parte dos meus posicionamentos aqui no Conselho, não. Não ficamos nada. Não na proposta do Conselheiro Almino, nós ficamos de... Será refletido. Talvez ele proponha algo mais concreto na próxima sessão, já. Perfeito, mas todos autorizam o Conselheiro, o nosso Corregedor Nacional, a fazer esse levantamento de dados. Eu acho que o plenário autoriza, mas é preciso registrar também que se trata de um cuidado do Conselho do Corregedor, porque isso já está no âmbito das suas competências. É, ele colocou e pediu autorização, se não pediu. Excesso de zelo do Conselheiro Jefferson. Excesso de zelo de Vossa Excelência, realmente está no âmbito das suas atribuições. É que o Conselheiro Jefferson já está pronunciando por enfrentamentos. Vai calar. Mas se é coisa de mineiro, já sabe o resultado. Eu só gostaria de reiterar o que a Conselheira Thais já falou, que antes de irmos embora é necessário que façamos uma reunião administrativa. Mas, por favor, peço encarecidamente a todos que compareçam, porque a gente tem que definir a estrutura das comissões que estão sem funcionamento. Os novos cargos não puderam ser ocupados. Está aí isso. Conselheiro Jefferson, estaremos todos atrás de Vossa Excelência dando tudo a coisa. mas aí tem que todo mundo saindo. Esse é o assunto mais gastroes que tem. Toda coisa que acontece ainda, o pessoal ainda fica registrando, montando, às vezes é mais fácil não ter preferência. de ficar privativo. Podemos... Porque lá não tem público. Mas aqui a gente poderia ficar, declarar encerrada a sessão e ficar aqui mesmo. Eu não quero discutir, gente, eu discuti demais hoje. Eu tive que ter discussão que não me... Pode ser aqui, pode ser lá. Gente, declaro encerrada a sessão. Presidente, antes de encerrar, apenas eu gostaria só de fazer um registro que eu reputo extremamente importante. É a qualidade das inspeções que foram realizadas pelo conselheiro Jefferson e, sobretudo, pela capacidade síntese que ele teve para trazer isso para o plenário. Realmente é elogiado e louvado essa iniciativa porque, com pinceladas rápidas, os conselheiros já tomaram conhecimento daquilo que pretendeu demonstrar a corrigidoria e de uma forma muito sigela. Então, cumprimento a Vossa Excelência. Com várias orientações a todos os ramos. É importante demonstrar o trabalho da corrigidoria. Mais um elogio ao nosso corrigidor nacional. Todos eles serão registrados. Bom, e com isso está encerrada a sessão. Obrigado.